E Cássio Soares, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da reunião e a ouvir as senhoras Virgínia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde e Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestar em depoimento perante a comissão na condição de investigadas. A presidência acusa o recebimento do ofício do senhor Fábio Baqueretti, Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos da comissão números 8.456, 8.457, 8.460 de 2021 e do ofício 48-2021-CPT. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que corresponde à audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Janaína Fonseca de Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e seu advogado. Senhor Daniel Evangelista Vasconcelos Almeida e senhora Natália de Deus Fonseca, a quem agradeço a sua presença, dou boas-vindas, gostaria de informar aos senhores advogados que não é permitida a intervenção dos advogados com fala nessa audiência, definitivamente. Já tivemos problemas ontem, não gostaríamos de ter hoje. Todos os direitos constitucionais dos senhores serão resguardados, no entanto, os senhores devem se dirigir à consultoria para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pedido e a consultoria se dirige à casa. A senhora Janaína tem o direito de consultá-los a qualquer momento que desejar, entre qualquer pergunta, tem total direito de consultá-los a qualquer momento que assim desejar e se precisar de uma consulta com mais tempo, basta nos solicitar que nós paralisaremos para que a senhora tenha o direito de consultar o seu advogado. Eu quero registrar a presença e agradecer da doutora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça e Defesa da Saúde. Já convidei para tomar assento à mesa, ela, se a senhora quiser, será um prazer, mas ela já nos disse que gostaria apenas de acompanhar. Cumprimento V. Exª e, na sua pessoa, todos que prestam um excepcional serviço no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, peço que leve o nosso abraço ao doutor Jarba Soares, na pessoa de quem cumprimentamos todos os promotores e procuradores do Estado de Minas Gerais. A presidência comunica à depoente, ouvida na qualidade investigada, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga a investigada se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Já tive contato, Sr. Presidente. Indaga em seguida se a investigada fará uso do direito ao silêncio ou se pretende responder as perguntas formuladas pela comissão. Pretendo responder as perguntas. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimento aprovado por essa comissão em sua erguição, a convocada deverá ser tratada com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Eu complemento ainda, Sra. Janaína, que essa é uma oportunidade de defesa da Sra., que já foi utilizada por outros investigados nesse caso. Tenha certeza que tudo o que a Sra. disser aqui será considerado em sua defesa na formulação do parecer dessa comissão. Eu gostaria de pedir a colaboração para que possamos chegar ao melhor termo possível. O melhor termo é sempre a verdade. Então, agradeço a sua presença, a sua disposição de falar. Repito mais uma vez que a Sra. tem o direito a qualquer momento de consultar os seus advogados e, quando assim for necessário, pode fazer, ele pode solicitar a essa presidência, inclusive a interrupção, caso seja necessário um tempo maior. Neste momento, a presidência passará a palavra à Sra. Janaína Fonseca de Almeida, que disporá de até 20 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos parlamentares que, conforme acordo de procedimento, o relator disporá de até 20 minutos para seus questionamentos, os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Com a palavra, a Sra. Janaína Fonseca Almeida, pelo tempo de até 20 minutos, caso queira fazer alguma apresentação ou explanação. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo deputado, senhor presidente. Bom dia, deputado Cássio. Meu nome é Janaína Fonseca Almeida Souza. Sou enfermeira e concursada da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais desde 2008. Atualmente, respondo pela Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis, lotada na Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Já atuei também como referência técnica de alguns agravos, como rubéola, sarampo e fluenza, entre outros. E como coordenadora estadual de doenças e agravos transmissíveis. Sou servidora de carreira e designada como autoridade sanitária desde 2010, realizando diversos serviços de campo e investigação de surtos, inclusive no período da pandemia. De acordo com o Decreto 47769 de 2019, são competências da Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis. A gente denomina como DEVAT. Promover a detecção, prevenção de doenças e agravos à saúde, seus fatores de risco e a interlocução com o meio ambiente, de modo a priorizar a atuação e imunização, doenças e agravos transmissíveis, agravos relacionados às zoonoses e arboviroses, de relevância em saúde pública e acidentes por animais peçonhentos. Contribuições especificadas em lei, dentre as quais constam. Fomentar a execução das ações de vigilância epidemiológica para prevenção, controle e eliminação de doenças e agravos. Exercer a gestão compartilhada dos insumos estratégicos e de interesse epidemiológico utilizados para prevenção de doenças e agravos relacionados à área de atuação. Coordenar, monitorar, avaliar e analisar os dados epidemiológicos através dos sistemas de informação de saúde. Elaborar e divulgar análises de situação de saúde e boletins epidemiológicos. Atuar nas redes de vigilância em saúde, com destaque para as emergências em saúde pública. Participar de ações de cooperação técnica intra e interinstitucional para vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis. Gerir o programa de imunizações no Estado. Gerir a central estadual de rede de frio e a central estadual de ultra baixo volume, ou BV. Orientar, acompanhar e assessorar as ações e os serviços de natureza técnica desempenhados pelas superintendências e gerências regionais de saúde, bem como executar ou fiscalizar os contratos ou instrumentos congêneres no âmbito de sua atuação. Atualmente, é uma grande diretoria, composta por praticamente sete coordenações, sendo uma das maiores áreas da SES em termos de número de servidores subordinados e funções. Então, as sete coordenações da diretoria são a coordenação de imunização, coordenação de doenças e agravos transmissíveis, coordenação estadual de arboviroses, e aqui acompanhando os programas da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, coordenação estadual de zoonoses e fatores de risco biológicos, central estadual de rede de frio, central estadual de UBV e, recentemente, criado o Núcleo de Inovação e Pesquisa em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes. Exceto a coordenação estadual de zoonoses, que cuida dos agravos e doenças com transmissão por animais, todas as demais coordenações funcionaram de forma presencial e contínua desde o início da pandemia. A coordenação de doenças e agravos transmissíveis, inclusive, é a principal área técnica de acompanhamento do COVID, uma vez que já fazia vigilância da influência e outros vírus respiratórios. No ano de 2020, mesmo antes de chegar às vacinas contra a COVID-19, a coordenação de imunização operacionalizou no Estado de Minas Gerais pelo menos quatro campanhas de vacinação, sendo influenza, multivacinação, poliomielite e sarampo, que irão se repetir também esse ano. Além disso, em agosto de 2020, já começamos a trabalhar no plano estadual de contingência para vacinação contra a COVID-19, sendo possível cumprir todas as ações propostas na fase pré-campanha. Há exemplos como os senhores viram da compra de seringas e agulhas e da doação de mais de 580 câmaras refrigeradas para os municípios. Em vários momentos, a equipe não teve finais de semana e feriados, realizando longas jornadas para permitir a condução de diretrizes aos municípios do Estado. Orientações são fornecidas continuamente às unidades regionais de saúde, garantindo o esclarecimento de dúvidas e a padronização de condutas no território. A cada semana, para que a vacina chegue aos municípios mineiros, é necessária uma grande operação técnica e de logística, que envolve a chegada da vacina diretamente na central estadual da rede de frio, conferência, faturamento e confecção de notas fiscais, escrita de nota informativa, conforme os preceitos do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e informes técnicos do Ministério da Saúde, confecção da planilha de distribuição para os municípios, levando em consideração os grupos estipulados pelo Ministério e o escalonamento de doses para cada etapa, conferência da planilha de distribuição pelas 28 unidades regionais de saúde, apresentação desses critérios em reunião de COIS e COSEMS, realização de reunião para definição da logística e preparação das caixas que irão ser direcionadas para cada unidade regional de saúde. Aliado a isso, a coordenação de imunização responde a pelo menos 100 processos no SEI por semana, provenientes dos mais diversos órgãos. A equipe é mínima, precisando se desdobrar para atendimento desta rotina imposta pela vacinação COVID. No momento em que o Estado de Minas Gerais já tinha recebido 73% de doses para atendimento ao grupo de trabalhadores de saúde e que havia disponibilidade de reserva técnica, encaminhada pelo próprio Ministério da Saúde, quantitativo de 5% a cada semana, foi publicado o Memorando Circular 7 de 2021, baseado também nas deliberações CIB-SUS, número 3314 e 3319, e de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. Aqui é importante destacar que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ele atribuiu à CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, o poder de regulamentar a prioridade da ordem de vacinação. A CIB-SUS, por sua vez, definiu a ordem de preferência, respeitados os percentuais definidos pelo SUS em cada remessa de vacina. Diante disso, os memorandos da SES foram elaborados em congruência com ambas as determinações, prevendo tão somente a vacinação dos trabalhadores da saúde dentro dos percentuais definidos. Nesse momento, os trabalhadores da SES e das regionais, eles já cobravam insistentemente uma posição, visto que muitos municípios já estavam vacinando seus profissionais do setor administrativo. O Memorando 7 trouxe a ordem de vacinação conforme concordância do que acontecia nos municípios. Por exemplo, trabalhadores que atuam na Central Estadual de Rede de Frio são comparados de forma análoga às equipes que estão diretamente envolvidas na vacinação e têm contato constante com o público externo. A competência do preenchimento da planilha e da indicação de quais pessoas seriam vacinadas era das chefias, no Memorando 7 relatado como subsecretaria e assessoria. A DEVAT, a diretoria, era responsável apenas pela organização da planilha, filtrando em cada momento a ordem de vacinação de acordo com o Memorando 7, encaminhando os nomes para a Central Estadual de Rede de Frio e para os pontos focais designados de cada área. Não houve qualquer alteração em relação ao que as áreas encaminhavam diariamente. Que fique claro, no Memorando 7 consta expressamente que cada subsecretaria e assessoria deverá se organizar e encaminhar a lista de trabalhadores, já na ordem de prioridade. Dessa forma, a minha atribuição era apenas de organizar a logística prevista de vacinação de 50 a 70 pessoas por dia, respeitada a ordem de preferência fixada no Memorando 7 e respeitada a disponibilidade de vacinas naquele momento, sem prejudicar nenhum quantitativo já estipulado pelo Ministério da Saúde para os municípios. A título é ilustrativo. Se uma assessoria me enviasse uma lista de 10 pessoas aptas à vacinação, meu papel era tão somente filtrar, com base na ordem do Memorando 7, e ordenar em qual dia essas pessoas iriam se vacinar. Eu não tenho acesso nem atribuição para verificar o cumprimento da determinação pretérita. Conforme o Estatuto dos Servidores, Decreto Estadual 43.648 de 2003 e Resolução CEPLAG nº 10, entre aspas, é da estrita competência da chefia imediata do servidor controlar e apurar sua frequência, bem como o cumprimento da jornada de trabalho, cabendo-lhe adotar todas as medidas necessárias para garantir o fiel cumprimento das normas disciplinadoras da matéria, sob pena de ser responsabilizado administrativamente. Fecha aspas. A filtragem da planilha ocorreu primeiramente com todos os funcionários que atuavam presencialmente na rede de frio. Depois dos trabalhadores que estavam marcados que necessitavam ir a campo, 100% dos trabalhadores indicados como atuação no macherifado, trabalhadores de saúde acima de 60 anos que exerciam atividade presencial e, posteriormente, trabalhadores que estavam atuando presencialmente. De que forma? Filtrando primeiro aqueles que a chefia marcou cinco vezes por semana, seguido de quatro vezes e três vezes. Algumas chefias marcavam apenas um X ou um SIM neste campo, também sendo considerado. Reforço que não cabia à Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis discutir a discricionariedade de cada chefia e indicar seus funcionários, até mesmo por uma questão de ética e hierarquia. No Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, na página 13, a vacinação extra-muro, fora da sala de vacina, é rotina dos municípios, podendo ser apoiada pelas equipes estaduais e até mesmo nacionais. Já aconteceu este tipo de ação em anos anteriores, com a vacinação de trabalhadores da saúde na SES, com as vacinas Influenza e Febre Amarela. O alinhamento da equipe técnica estadual com a equipe técnica do município de Belo Horizonte sempre foi bastante satisfatório. O acesso ao sistema de informação, como perfil municipal, foi fornecido para a Central Estadual de Rede de Frio, justamente para possibilitar a transparência da ação e o registro adequado das doses e dos vacinados. Todos os vacinados foram registrados de forma nominal no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, comprovando que não havia qualquer intenção desta área técnica de privilegiar um ou outro trabalhador. Neste momento, muito respeitosamente, enquanto responsável técnica pela Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis e trabalhadora do SUS-MG, me coloco à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado, senhora Janaína. Eu gostaria de perguntar se a senhora poderia disponibilizar para a gente, tem informações importantes. A senhora pode disponibilizar para a gente essa fala? Senhora, por gentileza. Muito obrigado. Faz uma cópia para mim ou para o deputado Cássio, por favor. Deputado Zé Guilherme, gostaria de uma cópia, deputado? Eu passo a palavra para o relator da matéria, deputado Cássio Soares, que terá o tempo de até 20 minutos para suas explanações, com mais três minutos, caso necessário, de réplica. Solicito aos deputados que tiverem interesse em fazer uso da palavra que façam a sua inscrição com a nossa consultoria. Com a palavra, o deputado Cássio Soares, a quem cumprimento. Bom dia. Muito bom dia, presidente e deputado João Vítor Xavier. Muito bom dia, doutora Janaína. Seja muito bem-vinda à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo, juntamente com seus advogados e advogadas. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Cumprimentar também os colegas da CPI, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Ulisses Gomes, meu caro Zé Guilherme, que está aqui presente, deputado Carlos Pimenta, Cristiano Silveira, Guilherme da Cunha, enfim, toda a nossa assessoria aqui também, população mineira. Já passarei agora as minhas indagações à senhora Janaína Fonseca de Almeida, desde já agradecendo a presença e a disponibilidade de contribuir com as ações desta comissão. Senhora Janaína, como foi definido o quantitativo de servidores a serem vacinados em cada setor do nível central e da Superintendência Regional de Belo Horizonte? Foi feito o escalonamento de prioridades dentre esses trabalhadores? Eu posso responder pelo nível central, pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Eu não participei da organização. Foi feita uma lista única. Nós tínhamos disponíveis naquele momento um quantitativo de vacinas da Reserva Técnica para vacinar 500 servidores. E aí foi disponibilizado a planilha para que cada chefia pudesse elencar, dentro das prioridades do Memorando 7, os servidores que deveriam ser vacinados. Foi recebida uma lista única com aproximadamente 1.200 servidores. E esses nomes, eles eram filtrados dentro das prioridades do Memorando 7, conforme especificado por cada chefia. Certo. Mas, dentre esses servidores, foi feito um escalonamento de prioridades? Sim, de acordo com o Memorando 7, pelas chefias de cada área. A diretoria não tinha discricionariedade em relação àquilo que a chefia havia informado. Perfeito. Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, a senhora Janaína Passos de Paula, em depoimento perante esta comissão, cada diretoria ou subsecretaria fazia uma lista de seus servidores que deveriam ser vacinados, conforme você reforçou aqui agora. E encaminhava a respectiva lista para a diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Saúde. De quem era a responsabilidade de compatibilizar as listas recebidas? Havia um filtro ou uma triagem para definir quais servidores seriam vacinados por dia? Como foi possível servidores do nível central da secretaria, que estavam nos últimos níveis de prioridade do Memorando Circular nº 7, serem vacinados antes de servidores da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte? A senhora considera que houve falha ou negligência na compatibilização dessas listas? Não houve falha ou negligência na compatibilização, eu compatibilizava as listas e compatibilizava exatamente de acordo com o que recebia das chefias de cada área. A minha única ação era planilhar, era operacionalizar a contagem de 50, 70 pessoas por dia para serem, os nomes serem encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio. Não havia qualquer avaliação em relação a nomes ou em relação a condutas tomadas por aquelas chefias para escalonar seus funcionários em cada uma das prioridades do Memorando 7. Sim, eu ainda reforço, dentre os servidores indicados para vacinação por cada chefia, não tinha uma triagem, havia uma triagem feita por você daqueles servidores que estavam mais aptos, não sei se é a expressão, mas estaria dentre uma prioridade para serem vacinados, porque, confesso que quando nós falamos aí de um quantitativo inicial de 500 pessoas a serem vacinadas, outras tantas deixando de ser vacinar, e uma ordem de prioridade estabelecida pelo Memorando nº 7, houve uma inversão dessa ordem, ainda que estabelecida pelo Memorando nº 7. Quem era responsável pela determinação desta ordem de vacinação? Era você? Excelentíssimo deputado Cássio, não era eu, eram as chefias. Eu apenas organizava, de acordo com o que era enviado, pelos critérios do Memorando nº 7. Então, na prática, o que eu fazia? Filtrava primeiro todo mundo que estava na Central Estadual de Rede de Frio, que era o primeiro item do Memorando. Depois, eu filtrava todo mundo que ia a campo, que as chefias tinham marcado, isso quero deixar sempre bem claro. Eu recebi os e-mails, os e-mails foram disponibilizados para esta casa, as listas foram disponibilizadas para esta casa. Eu recebi os e-mails, filtrava, primeiro, todo mundo da Rede de Frio, segundo, todo mundo que ia a campo. Completou todo mundo que as chefias marcaram que ia a campo, passamos a filtrar todos que estavam... Deixa eu pegar o Memorando 7, gente, só um minutinho. Então, Central Estadual de Rede de Frio, as centrais regionais de regulação assistencial não coube a gente fazer a filtragem, todos os trabalhadores que necessitavam ir a campo. Seguiu 100% de todos os trabalhadores que exerciam suas atividades no almoxarifado, 100% dos trabalhadores 60 anos de idade que estavam em trabalho presencial, acima de 60 anos. E aí começou a filtragem dos trabalhadores que estavam em trabalho presencial. Então, as chefias retornavam os e-mails para a diretoria com a planilha marcada. Começou a filtragem por aqueles trabalhadores que estavam marcados como cinco vezes por semana, quatro vezes por semana, três vezes por semana, e aí a vacinação foi suspensa. E algumas chefias marcavam também um X ou um SIM nesse campo da planilha, o que também foi considerado. Então, a única questão prática que acontecia era filtragem. Não acontecia nenhum tipo de triagem avaliativa, nenhum tipo de questionamento para as chefias do porquê que aquela pessoa estava sendo incluída naquele momento ou não. Até porque eram 1.200 trabalhadores, assim, uma quantitativa muito grande. Eu tinha como responder pela minha diretoria. Na minha diretoria foram vacinadas 70 pessoas, todos sem nenhuma dificuldade de informarem o porquê estavam sendo vacinados. Todos dentro dos critérios estabelecidos no Memorando 7. Mas eu não tinha a competência e a discricionariedade de ligar para a chefia e questionar o porquê que aquela pessoa ou outra estava sendo, naquele momento, indicada para vacinação. Até porque eu não conheço todas as pessoas que atuam na Secretaria Estadual de Saúde, conheço as pessoas da vigilância. E eu acredito que, dentro da vigilância, a gente não teve esse tipo de problema. Muito obrigado. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero cumprimentar também a doutora Joseli, nossa convidada aqui, que abrilhanta essa nossa reunião, representante do Ministério Público. Senhora Janaína, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte tomava conhecimento das listas de servidores da Secretaria de Estado de Saúde a serem vacinados? A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte tinha conhecimento de todo o processo de vacinação, foi liberado o acesso, mas eles não tinham acesso às listas. Quem da Secretaria que teve conhecimento? Foi fornecido um perfil de cadastro municipal para a Central Estadual de Rede de Frio, para que as doses fossem registradas nominalmente no SIPNI. Sempre foi uma preocupação muito grande da área técnica. Me desculpe, isso posteriormente à vacinação, eu digo anteriormente à vacinação. A Secretaria Municipal de Belo Horizonte, ela autorizou a utilização das doses para a vacinação do núcleo central da Secretaria de Estado de Saúde? Excelentíssimo deputado, havia sim o conhecimento, não foram doses que seriam utilizadas pelo município, eram doses da reserva técnica, nenhuma dose sequer foi retirada de nenhum município do Estado de Minas Gerais que iriam receber a distribuição das vacinas naquele momento. Me desculpe, isso a senhora não pode afirmar, porque se foram vacinadas pessoas no núcleo central, certamente essas vacinas poderiam ter sido utilizadas pelos municípios também. Porém, o que houve foi um envio de menor quantidade para os municípios para que ficasse essa reserva técnica. Isso sim. Tanto é que os servidores do núcleo central da Secretaria que foram vacinados poderiam ter cedido essas mesmas doses para pessoas com comorbidades e pessoas que estavam na linha de frente que ainda não foram vacinadas. Isso sim. É importante ressaltar que a cada remessa recebida do Ministério da Saúde é recebido um quantitativo de 5% dessa reserva técnica. Sim. São vacinas, são direcionadas a pessoas, mas elas servem para recompor perdas, danos, quebras de frascos, desvios de temperatura. E cabe ressaltar que mesmo acontecendo a vacinação na Secretaria Estadual de Saúde, nós nunca deixamos de atender nenhum pedido de municípios em relação a essas perdas. A reserva técnica, ela sempre foi organizada da melhor maneira possível para não deixar acontecer nenhuma falta a municípios no Estado. Tá. Esse argumento, ele não se sustenta, considerando que quando procedeu-se a vacinação do núcleo central da Secretaria, foi dito por vocês que me parece 73% dos servidores na linha de frente já haviam sido vacinados. Ou seja, tínhamos aí 27% que ainda não tinham sido vacinados. Então, enfim, vamos em frente. Havia alguma auditoria por parte da Secretaria de Saúde ou da Secretaria Municipal de Belo Horizonte sobre os nomes que constavam nas listas de servidores a serem vacinados? Essa auditagem de que se aqueles nomes que estavam lá estavam adequadamente recebendo a vacina? No momento da vacinação não havia nenhuma auditoria aberta que eu tenha conhecimento. Perfeito. Quem fez a solicitação à Secretaria Municipal de Belo Horizonte da permissão de acesso ao Sistema de Informação ao Programa Nacional de Imunização? Houve algum ato formal para que essa permissão ocorresse? Houve alguma fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte? Como eu disse no meu depoimento, o contato com a área técnica da SESC ou a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sempre foi muito satisfatório. E essa organização da vacinação extra-muro, ela já havia acontecido em outras situações. Então, o que foi feito foi um contato telefônico da Central Estadual de Rede de Frio com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conhecimento da coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, e o repasse para as referências técnicas do acesso como perfil municipal. Declaro que a única intenção, neste momento, era dar transparência ao que estava acontecendo. A área técnica tinha muita importância, dava muita importância e tinha muito cuidado com o registro dessas doses. Porque a gente sabe a importância desse registro nominal no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. Não houve uma solicitação formal, a vacinadora recebeu por e-mail o acesso à senha, mas foi uma solicitação verbal, por telefone, mas nesse sentido de dar transparência. Quem fez essa solicitação? A coordenadora da Central Estadual de Rede de Frio, conforme orientações da Diretoria de Vigilância de Vigilância de Agravos Transmissíveis e da Coordenação Estadual de Imunização. Sim. Senhora Janaína, segunda subsecretária de Vigilância em Saúde, a senhora Janaína Passos de Paula, em depoimento perante essa comissão, foram abertas cinco doses de uma caixa com 40 vacinas na noite de 18 de janeiro de 2021, em ato simbólico no aeroporto de Confins, evento que foi amplamente divulgado na mídia. Ainda, segundo a depoente, as 35 doses remanescentes da caixa foram enviadas à Central Estadual da Rede de Frios na mesma noite e 35 pessoas foram vacinadas com essas doses, a fim de evitar que as mesmas fossem desperdiçadas. A senhora foi vacinada com alguma dessas doses? Sim, Excelência, eu fui vacinada naquela noite. Quem foram as 35 pessoas beneficiadas e quem deu a ordem de vaciná-las? Foram os trabalhadores da Central Estadual de Rede de Frio, que estavam ali naquela madrugada. É importante ressaltar que a caixa, ela saiu do avião, ela foi direcionada até o evento, não era uma recomendação técnica que o evento ocorresse, justamente em razão do excesso de luminosidade, do excesso de tempo que essa vacina estaria, né, à mercê ali de variações de temperatura, o que realmente ocorreu. Essa vacina, essa caixa, ela sofreu uma variação de temperatura, nós saímos do aeroporto, chegamos na Central Estadual de Rede de Frio às 10 horas da noite, permanecemos lá até às 2 horas da manhã, preparando as caixas que iriam ser encaminhadas para os municípios ainda no dia seguinte, e percebendo que houve uma variação de temperatura e que aquela vacina poderia ser desprezada, nós achamos por bem vacinar a equipe que estava ali presente, que era a equipe envolvida diretamente nas ações de vacinação, inclusive pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do próprio Ministério da Saúde, eram as primeiras categorias a serem vacinadas. Desta feita, mesmo tendo uma orientação técnica para que não ocorresse o evento simbólico de vacinação, aconteceu o evento. A senhora sabe me dizer quem deu a ordem para que esse evento ocorresse? Excelentíssimo deputado, essa ordem, ela veio do governo do Estado de Minas Gerais. Naquele momento havia uma insegurança muito grande com a vacina, as pessoas duvidavam ainda da eficácia, da efetividade. O evento também foi importante neste sentido, de conscientizar a população e de dar segurança, mas do ponto de vista técnico, a gente sabia do risco de desvio de temperatura, o que realmente aconteceu. Senhora Janaína, houve vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde antes da assinatura do Memorando Circular nº 7, que foram essas eventualmente. Houve mais alguma vacinação neste período anterior ao Memorando nº 7? Não, excelentíssimo deputado, somente das 35 doses da caixa que foi aberta e que sofreu variação de temperatura. A senhora sabe me dizer, senhora Janaína, se servidores que não pertencem ao quadro da Secretaria de Estado de Saúde, foram vacinados? Não, excelentíssimo deputado. Todos foram indicados por suas chefias e eles compareciam à Central Estadual de Rede de Frio com nome e CPF. O porteiro, ele conferia diariamente, era uma ordem que o porteiro conferisse todos por nome e CPF. Todas as pessoas que foram vacinadas foram encaminhadas por suas chefias e atuavam na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Senhora Janaína, o Memorando Circular nº 7 previa vacinar inicialmente 500 trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. Tal previsão foi cumprida ou esse número foi extrapolado? Caso tenha sido extrapolado, de quem partiu a decisão de ampliar o escopo inicial da vacinação? A vacinação, ela estava organizada no Memorando 7 para acontecer em fases. A fase 1, ela teria essa vacinação de 500 pessoas, mas tinham também 250 doses que foram direcionadas para a vacinação da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, com a organização da própria superintendência. A partir do momento que nós tínhamos recebido mais remessas do Ministério, as remessas, elas estavam vindo semanais, com esse quantitativo de reserva técnica, de forma colegiada, todas as decisões, elas aconteceram de forma colegiada, foi definido permanecer a vacinação dos trabalhadores, uma vez que ainda não tinham sido contemplados todos que estavam em trabalho presencial. Dentre os trabalhadores de saúde a serem vacinados, havia uma estratificação prevista no artigo primeiro da deliberação CIB-SUS, número 3319. Nesse artigo, cada categoria de servidores estaria enquadrada em um nível, sendo que os servidores administrativos figurariam em 12º lugar. Para se chegar ao nível 12, demais trabalhadores da saúde, incluindo administrativos, deveria ter havido um controle dos percentuais vacinais dos grupos anteriores, para só então, com maior disponibilização de doses da vacina, imunizar o setor administrativo da SES. Foi feito esse controle? Se sim, qual foi o percentual dos trabalhadores elencados nos níveis 1 a 11 que foram vacinados antes dos trabalhadores administrativos, nível 12? Este controle, excelentíssimo deputado, deveria ter sido realizado pelas chefias, conforme o memorando 7. Não cabia à diretoria de vigilância de agravos transmissíveis realizar essa discricionariedade em relação aos trabalhadores que eram encaminhados na lista. A senhora acha que a chefia da assessoria de comunicação teria competência e conhecimento técnico para fazer essa avaliação? Ela tem competência e conhecimento técnico para classificar os seus servidores dentro das prioridades do memorando 7? Sim. Dentro das prioridades do memorando 7, dentro da sua assessoria de comunicação, e não como um todo da secretaria. Nós temos lá um organograma da secretaria. Cada uma das chefias faz as suas indicações. E dentro da secretaria deveria ter havido um controle que, pelo jeito, não houve. A senhora sabe me dizer qual o setor que era responsável por fazer esse controle? Deveria, que deveria fazer esse controle? Um setor responsável. A responsabilidade era mesmo de cada subsecretaria e cada assessoria. Não foi determinado, neste fluxo do memorando 7, neste fluxo de vacinação, o setor responsável que ficasse responsável por fazer esse tipo de triagem avaliativa. E, para finalizar, senhor presidente, meu tempo está exatamente concluído. E aí eu peço a vênia do presidente, deputado João Vitor, para encerrar com essa última pergunta. Fique à vontade, se vossa excelência precisar de mais tempo, deputado. O senhor é o relator do processo, precisa ter todas as informações que considerar necessárias. Se tem o tempo necessário. Muito obrigado. Senhora Janaína, nós batemos, nesta última semana, o triste e trágico número de 400 mil pessoas que morreram por Covid-19. Nós estamos percebendo que a doença está assolando e atingindo pessoas cada vez com menos idades. E percebendo também que aquelas pessoas que foram imunizadas estão conseguindo passar bem pela doença ou, então, sequer serem contaminadas. Se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora ainda assim. A senhora acredita que esse procedimento de vacinação do núcleo central da Secretaria de Estado de Saúde que ocorreu, a senhora acha que deveria ser repetido, considerando que inúmeros profissionais da saúde, na linha de frente, não foram vacinados ainda, pessoas com comorbidades ainda não foram vacinadas, está faltando segunda dose para um sem número de cidadãos e cidadãs que foram vacinados com a primeira e ainda não foram vacinados com a segunda? Excelentíssimo deputado Cássio. Tudo que foi feito foi no sentido de manter a máquina funcionando, manter a secretarista da saúde funcionando, porque a gente que está lá na lida do dia a dia, nós que somos área técnica, a gente sabe a importância do nosso trabalho. E muitas vezes, muitas noites, muitos finais de semana, estivemos ali firmes, correndo atrás da vacina, comprando respirador, buscando oxigênio, trazendo medicamento para intubação. E, ai, assim, do sistema, se não fosse as diretrizes que o Estado trabalha todos os dias para implementar, porque, infelizmente, nós da área técnica, nós sofremos muito com a dificuldade de clareza do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. O plano, ele nunca foi claro, os Estados sempre precisaram de correr atrás de diretrizes, correr atrás de pactuações, de alinhamentos. E, se não fosse o trabalho dos servidores da saúde, se não fosse o trabalho do COE, se não fosse o trabalho dos trabalhadores do SUS Minas Gerais, infelizmente, a situação estaria muito pior. Então, eu entendo e sempre defendi a capacidade técnica desses trabalhadores. Tudo que foi feito, por minha parte, quando eu defendi essa vacinação, era pensando nos meus colegas que estavam ali do meu lado, que já estavam adoecendo e que a máquina precisava de andar e que, sem eles, não andaria. Eu sinto muito, se houve alguma questão que não foi dentro dos preceitos organizados anteriormente, eu acredito piamente nisso, que, se a máquina SES parar, o resto também, infelizmente, para, porque cada município vai agir da sua forma, vai agir conforme seu padrão. A gente não tem uma diretriz clara do Ministério da Saúde, a gente precisa do governo estadual, para dar essas diretrizes e a gente precisa desse trabalho árduo e hercúleo dos trabalhadores de saúde da SES para trazer insumos, medicamentos, vacina. A vacina, ela não chega nos municípios com passos de mágica. A gente trabalha muito, muito, muito para que essa vacina chegue. Os trabalhadores da central estadual de rede de frio, eles carregam caixa de madrugada, eles arrumam vacina de madrugada, eles têm contato com municípios o tempo inteiro, as regionais buscam vacina lá, os municípios buscam vacina nas centrais regionais de rede de frio. Os trabalhadores das unidades regionais, eles já estão esgotados. A sensação que a gente tem é que a gente não vai conseguir chegar até o final, porque a pressão é muito grande, a gente sofre pressão de todos os lados possíveis. E a única intenção dessa vacinação foi dar a oportunidade da máquina continuar funcionando para aquelas pessoas que realmente tinham o direito de ser vacinadas e que estavam lá ao nosso lado, trabalhando dia e noite para tentar controlar essa pandemia. Eu já passei muitas situações de emergência de saúde pública. Eu estou à frente da diretoria há cinco anos. Eu já passei a febre amarela, eu já passei influenza, já passei muitos surtos, mas nenhum é comparado a isso que a gente está vivendo agora. E a gente precisa de continuar firmes, porque senão a vacina não chega, o respirador não chega, o oxigênio não chega, o medicamento de intubação não chega e a diretriz não chega. E eu acho que isso é extremamente importante do ponto de vista de saúde pública e entendo os trabalhadores da SES como serviço essencial. Muito obrigado. E, senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer um breve comentário aqui. Assim como V. Exª tem dito insistentemente e faço das suas as minhas palavras, de que eu não tenho a menor sombra de dúvida de que todos os servidores da Secretaria mereciam ser vacinados, mas dentro de uma fila. Não ao bel prazer, utilizando-se da veste de ser Secretaria de Estado de Saúde nesse momento de pandemia, para poder ser vacinados na frente de pessoas da ordem prioritária, conforme o Plano Nacional de Imunização. Nós estamos falando aqui de servidores da Secretaria de Estado de Saúde que trabalham atrás de uma mesa isolado num canto e que não tem o menor problema de ter contato com o público, nada disso. Nessa lógica da senhora, nós temos que o governador deveria ter sido vacinado. Os secretários da Secretaria de Planejamento que descentraliza o orçamento deveriam ter sido vacinados. Os da Fazenda, que fazem os pagamentos dos insumos, deveriam ter sido vacinados. Os trabalhadores do SEASA, que carregam caixas de madrugada para alimentar a população mineira, também deveriam ter sido vacinados. Então, me desculpe, esse argumento é um argumento falacioso. Apenas por se tratar de servidores da Secretaria de Estado de Saúde. É bem verdade que muitos deles que fazem o atendimento ao público, que estão constantemente no dia a dia, deveriam ter sido vacinados prioritariamente. Mas não pela simples razão de ter um carimbo na sua ficha funcional de ser da Secretaria de Estado de Saúde, deveriam ter sido vacinados. Esta casa não parou também. Eu, deputado João Vitor, assessoria, consultoria, tivemos um deputado que perdeu a vida pela Covid-19. Servidores da casa de 39 anos e sem comorbidade. Então, todos estão sujeitos ao risco. Esta casa está votando projetos importantes para que o Estado tenha condições de combater a pandemia. Me desculpe o desabafo, presidente, todos, mas é inaceitável ouvir este argumento e ficar calado de que, aproveitando de um momento de pandemia, que a senhora tem razão, jamais visto nesta geração, os coloca numa situação de poder vacinar trabalhadores em home office na frente de pessoas que estão sem a segunda dose ou, então, que nem receberam a primeira dose e estão trabalhando na linha de frente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio. Vossa Excelência tem o direito, a qualquer momento que achar necessário, de fazer qualquer interrupção ou questionamento. Senhora Janaína, como tenho feito sempre, após o relator apresento minhas questões, a senhora foi convocada para estar nesta CPI pelo depoimento da senhora Janaína Passos. Qual é a relação hierárquica da senhora com a senhora Janaína? Quem é chefe de quem? A Janaína Passos é minha chefe, ela responde pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, ainda existe a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e, depois, a Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis. A senhora Janaína, ela disse aqui, sentada onde a senhora está sentada, na condição de testemunha. Ela não estava aqui naquele momento ainda como investigada, não entendíamos até aquele momento a necessidade dela ser investigada, depois tivemos a informação que ela já era investigada pela controladoria. Mas, no momento que ela esteve aqui, ela esteve aqui como testemunha. E testemunha não pode mentir, sob pena de responder por falso testemunho. Ela disse que a senhora era responsável por fazer a triagem dos nomes que vinham da secretaria nas suas mais diversas partes. porque nós perguntamos a ela, espera aí, mas chegava a lista lá e não tinha uma conferência de quem estava dentro do critério, de quem não estava, de quem deveria, de quem não deveria. Ela disse que a senhora era responsável. Ela mentiu? Excelentíssimo deputado, ela disse que eu era responsável por fazer a triagem de filtrar a lista e não a triagem avaliativa. Eu acho que tem uma diferença grande entre chegar e filtrar por tópicos do memorando e não por nomes ou porque aquele nome estava ali e uma triagem avaliativa de questionar, mas por que você enviou essa pessoa, se essa pessoa não estava presencial? Eu não tinha competência, conhecimento, não era a minha função fazer a triagem avaliativa. Eu fazia a triagem quantitativa desses nomes de acordo com as prioridades do memorando. A pergunta que eu fiz para ela, quem fez essa pergunta fui eu. Eu perguntei para ela quem fazia da avaliação, porque é uma coisa muito clara, assim. Vou repetir a fala, deputado Cássio. Ninguém está questionando aqui, dona Janaína, o direito dos servidores ou a necessidade até dos servidores de serem vacinados. meu pai tinha o direito de ser vacinado e a minha mãe também, só que minha mãe foi vacinada um mês depois do meu pai, porque ela é cinco anos mais nova do que meu pai. Eu ainda não fui vacinado, eu tenho o mesmo direito. A senhora acha que eu tenho direito? Todos têm direito a vacina. Eu não fui vacinado. Então, temos direitos, mas cada um ao seu tempo. Então, ninguém está questionando o direito de servidores de serem vacinados, nós estamos questionando o tempo, se foi o adequado. Então, desculpe, mas o discurso de colocar como se essa casa estivesse questionando um direito ou estivesse questionando o fato dos servidores, como se alguém aqui fosse, e esse jogo tem sido feito há muito tempo por vocês, a Secretaria de Estado de Saúde, ele não é correto. Ninguém aqui questiona o direito do servidor da saúde de ser vacinado. Nós estamos questionando se o tempo foi adequado e se a norma técnica foi adequada para a vacinação de cada um ao seu tempo. Lamentavelmente, eu faço coro aqui com o deputado Cássio, a gente percebe uma fala desonesta do ponto de vista intelectual dos servidores que aqui estão presentes, querendo nos jogar contra os servidores que estão lá no chão da fábrica. E não há esse questionamento, não. Ninguém aqui está questionando aquele senhor que carrega caixa lá na Central de Frios de ter sido vacinado. Ninguém está questionando a enfermeira que praticou a vacinação desse servidor de ter sido vacinado. Não houve questionamento aqui nessa CPI em nenhum momento. O que nós estamos questionando é um momento com base nas deliberações técnicas desde as deliberações que vêm do Ministério da Saúde até aquelas que foram feitas por vocês mesmos, dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Então, Dona Janaína, eu perguntei à sua chefe Ixará, também Janaína, Janaína Passos, se era feito alguma avaliação das listas que chegavam das secretarias. Porque eu não consigo crer, eu sou jornalista, eu sou formado em jornalismo, eu não consigo crer que alguém que é formado em jornalismo é capaz de fazer uma interpretação técnica a respeito de ordem de vacinação. Nós estamos vendo aqui a confusão que é. Eu não consigo crer. Então, alguém minimamente tinha que conferir isso. O seu João, que era o chefe de gabinete, que esteve aqui ontem, o seu João disse o seguinte, que não era com ele, não era com o gabinete, que a lista era enviada de chefia para vocês. Ninguém teve o cuidado de entender se um profissional que estava trabalhando em home office, num computador, na assessoria de imprensa, qual que era o nível dele na hierarquia de vacinação. Ninguém. Ninguém fez isso. Chegou a vacina. É igual gado. Excelentíssimo deputado João Vitor Xavier, eu partia do pressuposto que essa avaliação já tinha sido feita pela chefia de cada área. Conforme o Estatuto dos Servidores, até ali no meu depoimento, vou repetir, e o Decreto Estadual 43.648 de 2003 e Resolução CEPLAG número 10 é da estrita competência da chefia imediata do servidor controlar e apurar sua frequência, bem como o cumprimento da jornada de trabalho, cabendo-lhe adotar todas as medidas necessárias para garantir o fiel cumprimento das normas disciplinadoras da matéria sobre pena de ser responsabilizado administrativamente. Então, assim, quem sou eu como diretor... Dona Janaína, eu não estou falando apenas do ponto e da presença, eu estou falando da função. A senhora sabe tão bem quanto eu que, na deliberação, ela era subdividida não apenas pela presença ou não presença. Eu não estou falando aqui apenas de quem estava em home office e quem não estava. Quem estava em home office é de uma imoralidade a toda prova. Quem estava em home office ter sido vacinado é de uma imoralidade inacreditável, porque na cadeira que a senhora está, nós tivemos aqui Conselho de Odontologia, de Fisioterapia, de Medicina, de Enfermagem, relatando que naquela data que aqui estiveram nós tínhamos médicos dentro de UTI sem vacinação. para que fosse vacinado médico e enfermeiro dentro do João XXIII, tivemos que expedir requerimento dessa comissão aqui para as autoridades competentes. Então, dona Janaína, quem estava em home office, eu não perco nem tempo discutindo tamanha imoralidade. É tão imoral que fizeram reunião clandestina para tentar enganar essa comissão a respeito disso. E o Ministério Público também é a doutora Joselique junto comigo, foi citada naquele infeliz áudio. Não estou falando disso. Estou falando dentro de critérios de quem está na rede de frios é primeiro, quem está na linha de frente é segundo. Vou ler aqui. Aqui, olha. Vou ler para refrescar a memória. Primeiro, trabalhadores que exercem suas atividades na rede de frios. Segundo, trabalhadores que exercem suas atividades na Central Regional de Regulação Assistencial. Terceiro, trabalhadores que exercem suas atividades na Farmácia de Minas. Quarto, trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir para o campo, investigação, vistoria, visitas técnicas. Quinto, trabalhadores que exercem suas atividades no homo charifado. Sexto, trabalhadores de saúde acima de 60 anos em trabalho presencial. Sétimo, trabalhadores que estejam em trabalho presencial. Oito, trabalhadores da SESC que realizam suas atividades em teletrabalho. Então, é facilmente perceptível a partir do memorante 7, que já é questionado do ponto de vista jurídico, há um questionamento de nossa parte e por parte do Ministério Público, se ele tem validade. Mas vamos ter a melhor das boas vontades. Vamos acreditar que ele foi correto. levando-se em conta que a senhora citou aqui o comitê bipartite e que o responsável por ele pelo lado dos municípios não reconhece que isso aqui foi submetido a eles. Ele não reconhece, ele esteve aqui sentado onde a senhora está. Ele disse que não foi passado por eles e que deveria. E ele entende, diferente da senhora, que a vacina é um patrimônio do município e é o mesmo entendimento que o Ministério Público tem. A vacina não pertence ao Estado. O Estado é apenas um organizador logístico para fazer a vacina que chega da República e chegar aos municípios. Eu estou tentando entender a lógica, dona Jadaim, de funcionamento dessa Secretaria de Estado de Saúde, de um governo eficiente, Estado, como é que é? Alguém lembra? Governo eficiente, Estado? Governo diferente, Estado eficiente. Estou tentando entender a eficiência desse Estado. onde ninguém sabe de quem é a responsabilidade por uma vacinação e ninguém confere se a pessoa é nível 1 ou nível 8. Vocês pediram uma jornalista para classificar as pessoas do ponto de vista de risco epidemiológico. É esse o nível de trabalho que o cidadão de Minas tem à sua disposição. Um jornalista classifica o risco epidemiológico de uma pessoa. porque o São João, que era o chefe de gabinete, esteve aqui ontem. Nada era com ele. Não sabia de nada, não viu nada, não ouviu nada. Com o perdão do meu amigo Sandro ali, parecia o Lula nos depoimentos dele. Não viu nada, não sabia nada, tudo era culpa dos amigos. Tudo era alguém que passava... Era a senhora, era outra Janaína, era a Virgínia, todo mundo. Eles não sabiam de nada. O gabinete não sabia de nada. O gabinete não sabia de nada. Na palavra dele aqui ontem. O que eu quero entender, porque me parece é isso então, vocês falaram para uma jornalista, chefe de uma equipe de comunicação, uma pessoa formada em comunicação que não tem nenhuma, nenhuma formação na área de saúde pública. Viraram para ela e falaram o seguinte, olha, você é responsável por classificação de risco de contaminação dos seus servidores? Foi assim que funcionou? Excelentíssimo deputado João Vitor Xavier, não foi no sentido de classificação de risco científico. O Memorando 7, ele classificava as pessoas em questões simples, que todas as chefias tinham total capacidade e discernimento para fazê-lo. Não existe uma classificação de risco, por exemplo, em saber se o seu funcionário vai ou não vai a campo, e saber se o seu funcionário está ou não está presencial. Eu acho que isso é uma discricionariedade das chefias e todos, sem exceção nenhuma, tinham capacidade de classificar os seus funcionários conforme relatado no Memorando. Dona Janaína, teve aqui a sua colega responsável pela vacinação dos servidores de Belo Horizonte, chefe da equipe dela em Belo Horizonte, responsável pela superintendência de Belo Horizonte, e ela nos disse que faltou vacina para os servidores que estavam nesses três itens aqui. Atividades na rede Fri Estadual, Central Regional de Regulação Assistencial e na Farmácia de Minas. Ela informou que não tinha vacina para essas pessoas, números 1, 2 e 3. Então, como é que gente a partir do 4 estava sendo vacinado? Gente que estava no nível 8 estava sendo vacinado? Se gente que estava no nível 3 não foi vacinado? Deputado João Vitor, eu não posso falar da organização da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte porque eu não participei da organização da vacinação neste local. Quem deveria saber isso? A Superintendência Regional de Belo Horizonte organizou a sua vacinação, portanto, a doutora Débora que veio aqui, ela foi a responsável pela organização da vacinação lá, da mesma forma que fomos responsáveis pela organização da vacinação no nível central em consonância com que foi informado pelas chefias de cada setor. Como é que a senhora avalia ter faltado vacina para a equipe da linha de frente da dona Débora e ter sobrado para vacinar a gente que estava em home office? Eram dois ramos, né? Um ramo era o da Sé Central para onde se separaram mil vacinas. Outro ramo era o da Secretaria de Belo Horizonte onde se separaram 500 vacinas. Está certo até aqui? Sim. O ramo onde foram separadas 500 vacinas era onde a gente tinha a grande maioria dos funcionários da farmácia de Minas. Está certo? Sim. Esses funcionários são o grosso dessa lista aqui de servidores da linha de frente. Está certo? Sim. Então, vocês mandaram mil vacinas para quem tem a maioria do 4 para baixo e 500 para quem tem a maioria do 3 para cima. Está certo? Do ponto de vista matemático. Sim, conforme avaliação da chefia de cada local. Então, conforme a avaliação da chefia de cada local, é cada vez mais robusto o sentimento de injustiça no processo. Nós pegamos um processo em que nós temos o grosso de servidores que trabalham na linha de frente para eles separa 500 e o grosso que trabalha na cidade administrativa para eles separa mil. O senhor está entendendo o raciocínio que a gente está estruturando e o incômodo que causou nessa CPI, nessa Assembleia? Deputado, dependia, esse volume de vacinas que foram separadas, eles dependiam do número de servidores em cada local, o número de trabalhadores em cada local, então, no nível central, o volume era muito mais robusto de trabalhadores da saúde em relação à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte e dependia também do número de vacinas que tinham ali naquele momento para disponibilizar. Dona Janaína, nós estamos tentando entender o seguinte, a senhora está dizendo que era robusto em termos quantitativos, eu estou tentando entender em termos de classificação, porque nós temos uma classificação, eu estou tentando ter boa vontade com vocês, eu estou partindo o pressuposto, doutora Joseli, de que o memorando 7, se ele for legal, porque há esse questionamento da legalidade dele, mas se ele for legal, mesmo dentro dele, tinha uma ordem para seguir, eu estou tendo boa vontade, estou tendo boa vontade de considerar o memorando 7 legal, porque ele não foi pactuado na Câmara Bipartite e porque ele não segue, ele se antecipou, dentro de tudo que nós já investigamos, ele se antecipou aqueles itens citados na fala inicial do deputado Cássio, da ordem enviada e decidida pelo Ministério da Saúde, essa sim que foi constante na deliberação Cib. tendo muito boa vontade considerando que o memorando 7 seria legal. Dentro dele tinha que ter sido seguida uma ordem de 1 a 8. Eu disse isso aqui ontem, a minha filha tem 3 anos de idade, ela já aprendeu a contar de 1 a 10 na escolinha dela, mesmo com aula à distância. E ela sabendo contar de 1 a 10, ela sabe que o 8 vem depois do 3, que o 10 vem depois do 3. Então, eu estou tentando entender, dona Janaína, como que pessoas que eram nível 8 foram vacinadas não tendo vacina para a gente que era do nível 3? Porque a sua colega Débora, que era responsável, como a senhora mesmo acabou de admitir, pelo grosso de funcionários da farmácia de Minas, que é nível 3, e que não teve vacina para essa gente, ela disse aqui que não teve. A senhora concordou comigo há dois minutos atrás que esse era o grosso de pessoas do nível 1 a 3 e que não teve vacina para essas pessoas. Então, o que eu estou tentando entender, dona Janaína, como que o secretário que se considera nível 4 foi vacinado, como que o chefe de gabinete considerado nível 4 foi vacinado, como que os funcionários da comunicação, que nenhum deles está no nível 1, 2 e 3, foi vacinado, como que funcionava a comunicação que era nível 8 e foi vacinado, sendo que não tinha vacina para a gente do nível 3. Qual que é a explicação para isso? Mais didático impossível. Eu reforço que era um poder discricionário de cada chefia classificar as pessoas. E a única coisa que foi feita foi a filtragem da planilha de acordo com aquilo que seria classificado. Não existia triagem avaliativa, não era da competência da diretoria fazer esse tipo de triagem. Quem decidiu ou quem determinou que cada chefia tivesse essa discricionariedade para classificar a gente que estava no nível 8, no nível 4, no nível 5, para ser vacinada antes de gente do nível 3? Porque isso já é um fato consumado, dona Janaína. O memorando 7 ele determinou claramente as prioridades. As prioridades deveriam ser seguidas de acordo com o memorando 7 que foi determinado em colegiado. A senhora é uma servidora concursada da saúde, ou seja, tem um conhecimento da área, passou numa prova com exigências normativas a respeito da área. A senhora considera o memorando 7 e os 6 legais? A partir do pressuposto que nós temos uma resolução CIB que dá direito à vacinação dos servidores públicos estaduais e municipais que, porventura, tenham contato com o público. E, a partir do momento que a gente tem um plano nacional de operacionalização da vacinação que conceitua trabalhadores de saúde, inclusive da gestão administrativos e da vigilância, eu considero que o memorando 6 e 7 eles foram escritos dentro da legalidade. O presidente do COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais, ele considera que isso que foi deliberado aqui deveria ter sido deliberado na CIB. Ele está errado? O que foi deliberado na CIB foi as resoluções, as deliberações. Ele considera que isso aqui, ele disse isso claramente, ele disse, olha, essa decisão deveria ter sido deliberado na CIB. Ele está errado? O condição técnico? Não tem competência para responder em relação a isso, porque eu acho que é uma decisão de Comissão Intergestores Bipartite, enquanto área técnica, nós não participamos desse tipo de decisão. Estou perguntando à senhora como servidora que passou numa prova que tem conhecimento de saúde, tem tanto conhecimento que ocupou um cargo de destaque e de direção. Então, a senhora tem conhecimento técnico? Sim. Com o seu conhecimento técnico, ele está errado no que ele disse? Não, mas eu ressalto que o Cosemes foi envolvido em todas as ações, em todas as discussões relacionadas à pandemia. Ele disse que essa decisão não passou, não foi votada na Comissão Bipartite, e que entende que deveria ter sido votada, e que entende que as vacinas são um patrimônio do município. A senhora entende que a vacina é patrimônio de quem? Da União, do Estado ou do município? Do município. Se a vacina é um patrimônio do município, eu prestei muita atenção no que a senhora falou. A senhora citou toda a cadeia do que se dispõe a vacina que é da reserva técnica. A senhora pode citar de novo? A reserva técnica? É. Quais são as funções da reserva técnica? A reserva técnica, ela é enviada 5% a cada remessa semanal do Ministério da Saúde. Ela se dispõe para perdas técnicas, roubo, desvios de temperatura nos municípios e todas as ocorrências dos municípios foram atendidas com a nossa reserva técnica. São essas três coisas. A senhora repetiu a mesma coisa que a senhora falou agora há pouco. São essas três coisas. A senhora percebeu que nas três coisas a senhora não falou que a reserva técnica se destina a vacinar os servidores das secretarias de Estado? A senhora percebeu isso? Mas, a partir do momento que nós tínhamos uma reserva técnica disponível para este fim e que os servidores, trabalhadores, eles estavam incluídos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Covid-19, foi entendido por bem que isso fosse realizado. O serviço público não tem entendido por bem, tem entendido por lei. E eu pergunto à senhora se o Plano Nacional de Imunização, ele dá essa destinação aos 5% da reserva técnica. O Plano Nacional de Operacionalização de Imunização. Ele dá poder discricionário dos Estados em fazerem as suas rotinas de vacinação e fazerem as suas diretrizes de vacinação. Tanto que o Estado de Minas Gerais, ele determinou a ordem de prioridade dos trabalhadores nas resoluções CIB 33.14 e 33.19, colocando primeiramente os trabalhadores da linha de frente e posteriormente os demais trabalhadores, incluindo os servidores públicos estaduais. O que também não foi seguido. Após 73% de recebimento de doses pelo Ministério da Saúde. Naquele momento, muitos municípios já nos relatavam que já tinham feito 100% dos seus trabalhadores, principalmente municípios menores. e muitos municípios já estavam fazendo a vacinação dos seus administrativos. Então, havia também uma cobrança legal dos próprios trabalhadores da saúde para que fossem vacinados. O que foi feito foi uma tentativa de vacinar os trabalhadores que tinham direitos da melhor forma possível de operacionalização, não demandando uma sobrecarga nos serviços de saúde de Belo Horizonte, fazendo a vacinação a extramuro, conforme está descrito no Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação, com a conivência do município de Belo Horizonte e de forma organizada, dando poder discricionário para as chefias imediatas. Nós já pedimos o documento, foi até um pedido do deputado Zé Guilherme que está aqui presente, nós já pedimos à Secretaria de Estado de Saúde e já pedimos à Secretaria Municipal de Saúde o documento que regulamentou essa quiescência que a senhora citou. Nenhum dos dois nos apresentou. nem a Prefeitura de Belo Horizonte, nem o Governo do Estado. Nenhum dos dois nos apresenta um documento dessa pactuação. Como eu disse aqui, o alinhamento técnico das equipes estaduais e municipais sempre foi muito satisfatório. pelo telefone. Vocês resolvem, olha, a vacina é o bem mais precioso que existe. Eu conheço gente que está gastando 100 mil reais para sair daqui nos Estados Unidos e tomar vacina. Fica 15 dias no México para cumprir quarentena, depois de 15 dias no México pega o avião para os Estados Unidos. Então, gastando 100 mil reais para tomar a vacina. Então, nós temos mineiros e mineiras gastando 100 mil reais em média para ir nos Estados Unidos tomar a vacina. Aí nós estamos falando de um bem, dessa preciosidade, dessa importância. Podia ter salvado a vida, por exemplo, do nosso colega Luiz Humberto Carneiro, dos mais brilhantes deputados dessa casa, que com 67 anos morreu de Covid. Faltavam poucos dias para ele poder ser vacinado. Infelizmente, faltaram algumas doses de vacina para chegar à oportunidade dele. Talvez essas, dos 5% que foram utilizados para vacinar os servidores. Talvez. Não posso afirmar, mas talvez. a senhora está me dizendo, então, que o bem mais precioso do mundo, no momento, que é a vacina, vocês pactuavam e decidiam pelo telefone. Ninguém trocava documento, ninguém se resguardava documentalmente com ninguém. Excelentíssimo deputado. É importante ressalvar que por telefone foi fornecido o acesso, o perfil. Eu acho que o mais importante de deixar registrado é o que foi colocado no sistema de informação do Programa Nacional. que as doses, elas foram registradas nominalmente, o sistema foi alimentado, as doses foram registradas no sentido de cumprir as diretrizes técnicas do Plano Nacional e de dar transparência também ao que estava sendo feito. A questão da senha de acesso, ela é uma parte inicial do processo. Eu acho que a parte mais importante e o que precisa ser levado em consideração, por essa casa e pelos demais órgãos, é que o principal, que era o registro de quem estava tomando essa vacina, está lá no sistema, de forma nominal, com CPF, nome da mãe, nome do pai. Então, essa era a nossa preocupação. Tivemos acesso à senha por um contato telefônico, a vacinadora, ela recebeu a senha no seu perfil, mas para que servia a senha? Por um motivo muito maior do que o simples fornecimento da senha, que era falar ali no sistema oficial quem estava sendo vacinado. Mas, para constar naquele sistema oficial, é preciso que todo o processo oficial seja feito. E o processo oficial, pelo menos pelo que eu entendi até agora, eu, como disse aqui da colega jornalista, que vai ser ouvida, inclusive, daqui a pouco, a Virgínia, eu também sou jornalista, eu não tenho formação na área de saúde, então, estou aprendendo, estou buscando aprender e ouvindo pessoas que entendem muito mais. Daqui a pouco, eu pedirei, se for possível, uma consultoria técnica à doutora Joseli, se ela puder nos ajudar com uma informação técnica. Tem quase 20 anos de Ministério Público da Saúde. Dona Janaína, pelo que eu entendi, a vacina tem dois caminhos. Ela sai do governo federal, e a logística do governo do Estado entrega ao município que é o dono da vacina. Uma parte pequena, cerca de 5%, fica para casos de vacina que quebra, vacina que oscila a temperatura e perde a sua capacidade. Caso igual vimos agora em, onde foi? Santa Maria de Itabira, Sarzedo, Santa Maria de Itabira, Sarzedo, Presidente Olegário, Santa Maria de Itabira, que teve enchente, para esse tipo de questão. Então, é isso. Você manda para o município, 95% e 5% você guarda para isso. Todos os servidores da saúde do Estado, Dona Janaína, todos, das 28 regionais, nós recebemos aqui o documento das 27, das 28, em 27, as vacinas foram entregues aos municípios, e os municípios, os municípios, diziam aos trabalhadores, venham aqui e vacinem tal dia, ou nós vamos aí e vamos vaciná-los em tal dia. O município, dono da vacina, decidia o dia e a hora daquele servidor trabalhar. em todos os casos, inclusive para os seus colegas, porque eu não acredito que o trabalhador de saúde de Uberlândia seja menos importante que a senhora. Eu não acredito que o de Valadares seja menos. Existe algum nível de diferença entre eles? Não. O de Manhoaçu, da superintendência de Manhoaçu, é menos importante do que o de Belo Horizonte? Não. O de Janaúba, de Montes Claros, eles são menos importantes do que vocês aqui? Não. Todos eles foram vacinados quando a Prefeitura das Cidades decidiu. Menos vocês. Só vocês que não. Deputado João Vitor, eu declaro que no início a área técnica solicitou que a vacinação ocorresse no município, o que foi negado. Quem negou? Foi negado por uma questão de gabinete. Quem negou? Eu tenho, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu prefiro fazer essa declaração por escrito. Então, peço gentileza da assessoria colher a declaração. Eu gostaria que se a senhora pudesse colaborar nos dizendo quem pediu e quem negou. E se a senhora sabe se tem algum documento desse pedido e dessa negativa? Eu reforço que são decisões colegiadas, nenhuma decisão ela foi tomada de forma única, a área técnica sempre foi ouvida, mas neste momento nós não podemos fazer a vacina no município de Belo Horizonte. A senhora está dizendo que a Prefeitura de Belo Horizonte se negou a vacinar os servidores da Secretaria de Estado? Não, não foi isso que eu disse. O que que é? Eu não entendi. Eu disse que a área técnica suscitou a possibilidade de fazer a vacinação no município, em algum centro de saúde e isso foi negado num primeiro momento. Não por questões... A senhora sabe quando foi feito esse pedido? Esse pedido foi feito antes da vacinação. Mais ou menos por volta de que dia? Não sei te informar ao CER. Por alto. Se a senhora lembra da história, a senhora lembra, mas a senhora lembra da história. Se a senhora lembra que foi antes da vacinação, a senhora lembra mais ou menos quando foi. A vacinação foi no dia 19. O memorando, eu estou com os dois aqui, um é do dia 17 e outro é do dia... Um é do dia 9 de fevereiro, outro é do dia 15 de fevereiro. Dois memorandos. No início de fevereiro... Início de fevereiro. Eu ressalto que nós somos... Primeira dezena de fevereiro. Nós somos área técnica e nós suscitamos a possibilidade de realizar a vacinação no município por questões de organização. Foi definido também que seria mais fácil operacionalizar na central estadual de rede de frio até para não sobrecarregar a unidade de saúde do município, mas não foi oferecida a possibilidade de fazer no município de Belo Horizonte. Deputado Roberto, então chegamos àquilo que eu falei na primeira reunião, que era o meu sentimento. Aquilo que eu falei na primeira reunião que era o meu sentimento. A senhora acaba de colaborar de maneira exponencial com essa CPI, de nos dar uma informação que não nos foi passada por ninguém até hoje e que é importantíssima. Importantíssima. Ela é fundamental a informação que a senhora nos deu. Então, a senhora está nos afirmando que nos primeiros dias do mês de fevereiro, a senhora não sabe ao certo qual dia, mas que nos primeiros dias de fevereiro o governo do Estado pediu que a vacinação dos servidores fosse feita pela Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Belo Horizonte não atendeu o pedido. Não, não chegou a fazer o pedido. Não foi autorizado nem fazer o pedido. Não, mas não foi autorizado. Não nos foi autorizado conversar de área técnica para área técnica com o município de Belo Horizonte para fazer essa vacinação no município. Quem não autorizou? O governo do Estado não autorizou ou a Prefeitura de Belo Horizonte não autorizou a conversa? Essa conversa foi dentro do governo do Estado. Ela não chegou a acontecer com o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte não foi consultado se poderia ter sido realizada a vacinação. Então, vocês pediram... Foi uma conversa... Vocês, núcleo de vigilância sanitária... Epidemiológica. Epidemiológica, mas que são ligados à vigilância sanitária. Não. A dona Janaína... Vigilância em saúde. Vigilância em saúde. Desculpa. Vocês do núcleo de vigilância em saúde disseram o seguinte... Quero entender isso é fundamental, isso é importantíssimo. Vocês disseram o seguinte... Vamos pedir à Prefeitura de Belo Horizonte para que possamos ser vacinados num centro de saúde, num posto de saúde, na Prefeitura. Vocês disseram isso. É isso? Enquanto a área técnica, sim. E aí alguém do Governo do Estado disse, não, não vamos pedir isso à Prefeitura de Belo Horizonte. É isso? Sim. Foi essa a compreensão? Sim. Eu peço para interromper por um minuto. Eu gostaria do nome da pessoa e do cargo da pessoa que pediu e que... a quem vocês pediram e que isso foi negado. Obrigada. 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 Podemos retomar? Equipe técnica. Estão retomados os trabalhos. Registo a presença dos deputados Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha, Fernando Pacheco, Cristiano da Silveira, Ulisses Gomes, Zé Guilherme, Roberto Andrade, Cássio Soares e deste presidente deputado João Vítor Xavier. Nós interrompemos a oitiva pois a senhora Janaína Fonseca de Almeida Souza, que aqui depõe na condição de investigado, queria nos entregar uma informação, ela preferia fazê-lo não publicamente. Ela cumpriu o seu direito como cidadã, entendendo ela a preservação da Lei Geral de Proteção de Dados. A partir do momento que ela nos entrega, aí é um poder discricionário desta CPI, deste presidente, e em consulta à nossa assessoria, nós entendemos que não ferem nada a Lei Geral de Proteção de Dados, trazemos a público a informação que nos foi prestada pela senhora. Ela é uma informação importantíssima, de altíssima relevância para essa investigação, e não há nada aqui que fira a Lei Geral de Proteção de Dados ou nenhuma outra legislação. A senhora, vou ler aqui o termo que a senhora nos informou, e a partir de agora a responsabilidade é dessa CPI, que a informação de que a vacinação deveria ocorrer internamente veio do gabinete do secretário estadual de Saúde por comunicação informal. A senhora confirma esses dados? Sim. Então, vamos seguindo na lógica. Nos primeiros dias de fevereiro, vocês, da equipe técnica de vacinação, a senhora é responsável, para traduzir para o popular, a senhora é responsável pela turma que aplica a injeção no braço das pessoas, aquelas pessoas que ficam subordinadas à senhora. A senhora organizava com a sua equipe, recebia as listas e organizava quem ia ser vacinado, quem não ia, passava para a equipe que ia lá e vacinava as pessoas. É essa a logística do processo. Se não for, pode corrigir à vontade, fique à vontade. É, eu sou a responsável pela gestão disso tudo, da operacionalização de como que acontecia. A ponta do processo, desse processo de vacinação. Eu havia questionado a senhora que, das 28 regionais de saúde, 27, pelos dados que foram enviados a essa CPI, vacinaram através das prefeituras. Então, regional de Montes Claros, a vacina foi enviada pela Secretaria de Estado de Saúde para a Prefeitura de Montes Claros, chegou lá, a Prefeitura de Montes Claros marcou dia, hora e local para vacinar os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde. Juiz de Fora, a vacina chegou lá e a Prefeitura de Juiz de Fora fez a mesma coisa. Uberlândia, Uberaba, Ponte Nova, todas essas cidades, a vacina chegava e a Prefeitura marcava de hora, menos num lugar, Belo Horizonte. E eu perguntei à senhora por que que não foi feito com a Prefeitura de Belo Horizonte. E a senhora nos disse, alguns minutos atrás aqui na CPI, que este pedido que havia sido feito de maneira informal por vocês para que fosse vacinado pela Prefeitura, para que fosse marcado num centro de saúde, num posto de saúde, foi marcado e que, por isso, foi organizado o processo interno. A senhora confirma essas informações? Está certa a linha de raciocínio que foi dito aqui? Excelentíssimo deputado João Vítor Xavier. Antes da vacinação, no início do mês de fevereiro, eu tive uma conversa técnica com outra servidora da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Essa conversa foi por telefone e a gente achava por bem realizar vacinação no município, tecnicamente falando, em relação à disponibilização de vacinas, mas também levamos em consideração a possibilidade da rede de frio fazer essa vacinação extra-muro, conforme já era preconizado no manual de normas e procedimentos de vacinação, até para aliviar a tensão do município de Belo Horizonte e as aglomerações em salas de vacina. Mas nessa conversa informal com uma técnica da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, nós levamos, sim, em consideração a possibilidade de realizar no município. não posso citar nomes, não vou citar nomes porque foram questões informais, não foi formalmente que eu levei esse pedido até o gabinete, foi através de conversas que nós definimos por bem fazer a vacinação na rede de frio no sentido de aliviar também mais essa ação para o município de Belo Horizonte, dando conhecimento para o município de Belo Horizonte, mas... Vocês perguntaram para a Prefeitura de Belo Horizonte se ela queria esse alívio? Não, não chegamos a perguntar para a Prefeitura porque internamente definiu-se que não seria necessário, que a vacinação iria acontecer na Central Estadual de Rede de Frio. O que eu quero deixar claro é que no primeiro momento foi suscitada a hipótese de fazer essa vacinação no município, mas não houve... Como foram feitas nas outras 27. Sim, não houve uma consulta formal, não houve uma negação formal, não foi uma reunião, por exemplo, com o gabinete, foram falas entre a equipe, foram conversas entre as equipes de que não seria feito. Me impressiona um pouco a informalidade da Secretaria de Estado de Saúde em coisas tão importantes. Vocês tratam de maneira informal a liberação da senha da Prefeitura, do sistema para vacinar as pessoas. Vocês tratam de maneira informal uma consulta à Prefeitura de Belo Horizonte se ela vacinaria ou não as pessoas. Me assusta um pouco o nível de informalidade que a estrutura principal de saúde do Estado, na maior crise pandêmica da história recente da humanidade, trata uma coisa tão importante, de maneira informal, coisas que são de absoluta importância. No documento que a senhora me apresentou, está escrito com as letras da senhora. A informação que a vacinação deveria ocorrer internamente veio do gabinete do secretário estadual de saúde por comunicação informal. A senhora saberia me dizer mais ou menos quando foi isso? Quando veio essa informação? Foi antes da vacinação, antes da publicação do memorando, no início do mês de fevereiro. Eu tenho como resgatar o dia que eu conversei com a técnica da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, levantando essa ideia e essa hipótese. Eu não tenho como lembrar o dia correto que eu recebi a orientação ou que foi ventilada a orientação de que não seria feito dessa forma. Vou usar os termos que a senhora usou. A senhora recebeu a orientação ou foi ventilada a informação? É isso? São esses os termos que a senhora usou. Não houve uma orientação direta a mim em relação a isso. Isso foi ventilado por quem? Orientado por quem? Especificamente? Pelas nossas equipes, pelas nossas chefias. A chefia da senhora é a senhora Janaína. Teria sido ela? Não existiu uma pessoa, senhor deputado, que tenha falado não faça. Foi uma discussão colegiada, uma discussão de equipe. Naquele momento, preferimos não fazer. Quando a senhora escreve aqui, gabinete do secretário estadual de saúde, quem são as pessoas que a senhora considera, já que a senhora não quer dar um nome específico, quem são as pessoas que compõem, na visão da senhora, o gabinete do secretário estadual de saúde? As pessoas que compõem o gabinete são muitas pessoas. O gabinete, ele é composto pelo secretário. Nós temos tempo, nós temos paciência, pode falar à vontade. São compostos pelo secretário, pelo secretário de junto, pelo chefe de gabinete, pelas assessorias. A subsecretaria de vigilância em saúde, ela é composta pela subsecretária e suas assessorias. Eu não tenho como, de verdade, te falar quem falou que não iria ser feito. São coisas que a gente discute de forma conjunta, colegiada, em equipe, e que ficam como diretriz. Então, a gente nem chegou a discutir... Diretriz na Secretaria de Estado de Saúde era tomada de maneira informal em conversa de corredor. Mas isso não era... Diretriz para a saúde pública no meio de pandemia é tomada de maneira informal em conversa de corredor. Nós estamos falando aqui, dona Genaína, da maior pandemia da história recente da humanidade, que já matou 400 mil pessoas nesse país, 34 mil pessoas nesse estado. e as decisões eram tomadas assim, conversa de corredor, como se a gente estivesse falando do clássico cruzeiro e a América de Domingo. Deputado João Vitor, não tinha... A gente não tinha problema nenhum em fazer a vacinação na rede de frio. Ela poderia ser operacionalizada lá da melhor maneira. Nós tínhamos condição de fazer o registro lá, de fazer a vacina. Dona Genaína, o Plano Nacional de Imunização, ele determina que a vacina pertence ao município. Ao município. Mas é importante ressaltar... A senhora, só um minuto, a senhora nos destacou aqui três funções, três funções da reserva técnica. Em nenhuma das três funções está vacinar a equipe da Secretaria de Estado de Saúde. Não está. todos os 28 municípios do Estado que têm servidores do Estado, dos 28, 27 buscaram um caminho, só aqui em Belo Horizonte buscaram outro. Só aqui em Belo Horizonte buscaram outro. E a senhora está me dizendo que essa decisão, dessa complexidade, que vai diferente das outras 27, é tomada em conversas informais e quer que eu entenda isso como natural. nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando do núcleo pensante estruturante da saúde pública do Estado de Minas Gerais, do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o segundo Estado mais populoso do país, onde já morreram 34 mil pessoas. E aí nós estamos falando que a senhora trata como uma naturalidade que, para mim, chega a ser chocante. Eu estou chocado com isso aqui. Eu estou em estado de choque de saber que a saúde que cuida da minha vida, dos meus filhos, dos meus colegas que estão aqui, as coisas são resolvidas com essa informalidade em conversa de corredor. A senhora me desculpa, mas eu estou chocado. Excelentíssimo deputado João Vitor Xavier, a rede de frio, ela tinha total capacidade de operacionalizar essa vacinação a extramuro. Mas a questão não é condição, a questão não é condição técnica, dona Janaína. Eu posso. é condição legal a discussão não é em torno de condição técnica. A drogaria Araújo aqui da esquina tem condição técnica de realizar a vacinação de vocês. Eu quero saber se ela tem condição legal. Portanto, no momento em que foi falado que não se deveria fazer no município de Belo Horizonte, nós não vimos problema nenhum em relação a isso, tanto que nós operacionalizamos a campanha na rede de frio e pensamos também na possibilidade de auxílio ao município de Belo Horizonte por não sobrecarregar os seus centros de saúde. Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que a vacina ela foi faturada para o município de Belo Horizonte. Eu acho que isso já foi explicado aqui pela Janaína Vaz. Janaína, se a Netshoes faturar um tênis para mim e no meio do caminho alguém tomar esse tênis de mim, a Netshoes não cumpriu o seu compromisso de me entregar o tênis. faturar não significa entregar. São coisas diferentes. E quem fatura e não entrega incorre num crime chamado estelionato. A senhora entendeu o que eu disse? Do ponto de vista jurídico, legal? Faturar não significa entregar. Se eu faturo uma coisa para a senhora e eu não te entrego, isso tem nome e tipificação no Código Penal, estelionato. faturar não significa entregar. Vou te fazer uma outra pergunta, dona Janaína. As vacinas que sobram da reserva técnica, o que é feito com elas? A cada remessa, nós separamos o quantitativo menor que 5%. Nós nem estamos mantendo esse quantitativo de 5% para enviar o máximo possível de doses ao município. O que é feito com a vacina da reserva técnica se não utilizada? fica armazenada e entra... A de eterno? Não, ela fica armazenada e ela entra na próxima distribuição... Para quem, dona Janaína? Para os municípios. Ah, perfeitamente, é claro, porque pertence ao município. Então, ela é uma reserva técnica, está lá reservada para alguma incorrência. Se não aconteceu a incorrência, vai para o município e aí vacina o povo daquele município. Então, a vacina que estava em reserva técnica e que foi usada para vacinar servidores da saúde era uma vacina que, se não tivesse sido usada para vacinar servidores da saúde, teria sido destinada na sua finalidade aquilo que ela é determinada, entregar aos municípios para vacinar o deputado Zé Guilherme que não tomou a segunda dose da vacina dele, tomou a primeira, mas não tomou a segunda porque não tem vacina para ele. Então, é isso. Excelentíssimo, senhor deputado. Eu reforço que os trabalhadores da saúde, eles estavam contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, conforme já foi dito. Nós, nós não somos burros, nós sabemos disso, dona Janaína. Não tem burro aqui, nem burro, nem bobo. Nós não somos burro e nós não somos bobo. Nós sabemos que os servidores da saúde tinham direito. O que nós questionamos é o momento do direito. A senhora entendeu isso porque a senhora é uma mulher preparada e inteligente. A senhora sabe disso. Dona Janaína, usando seus termos, a senhora acredita que o secretário de saúde do Estado, o secretário de saúde, ele tinha ciência dessa, abre aspas, para a palavra da senhora, conversa de corredor, fecha aspas, que fez com que não houvesse a vacinação dos servidores ligados à Secretaria de Estado de Saúde na Prefeitura de Belo Horizonte, como aconteceu nos outros 27 municípios? Não sei te informar, porque, como eu disse, não foi levado nada de forma formal até ele. Então, vamos estabelecer aqui, deputado Cássio, estabelecer um raciocínio. Nós estamos falando aqui de 28 superintendências de saúde. Belo Horizonte, Montes Claros, Berlândia, Uberaba, Passos, onde o senhor mora, Ponte Nova, onde o deputado Roberto tem um grande trabalho, e aí para todo canto do Estado, de leste a oeste, de norte a sul do Estado. Nós temos 28. 27 receberam as vacinas, entregaram para as prefeituras, e aí a prefeitura, vamos usar aqui um exemplo, a prefeitura de Juiz de Fora, falava o seguinte, olha, servidores da Secretaria de Estado de Saúde, no dia 10, no dia 15, no dia 12, os senhores vão a tal lugar para serem vacinados. Prefeitura de Ponte Nova dizia para os servidores, servidores, nós vamos mandar uma equipe aí para vaciná-los no dia tal, a tal hora. A prefeitura da cidade, que é a dona da vacina, tinha o poder de decidir que dia, que horas, sob quais condições seriam vacinados aqueles servidores. de 28, 27 fizeram assim. Exceto uma, a de Belo Horizonte. E aí a dona Janaína aqui me entrega um documento dizendo, abre aspas, porque está escrito aqui, a informação de que a vacinação deveria ocorrer internamente veio do gabinete do secretário estadual de saúde por comunicação informal. Fecha aspas. A comunicação informal não me parece ser algo irrelevante na Secretaria de Estado de Saúde, porque foi de maneira informal que decidiram que a vacinação seria feita utilizando o sistema da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso foi dito pela senhora, a senhora confirma, não é, dona Janaína? Foi também de maneira informal. Então, me parece que as coisas, deputado Cássio, eram decididas com uma informalidade enorme na estrutura central de saúde do Estado de Minas Gerais em meio à maior pandemia da história recente da humanidade. O que me parece, nesse momento, deputado Cássio, me parece que tinham a absoluta convicção técnica de que o caminho adequado seria mandar para a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Belo Horizonte fazer essa vacinação. tanto que discutiram internamente essa possibilidade. E aí eu disse, deputado Roberto, daquilo que eu citei lá no início, como as relações me parecem não ser das mais próximas, as mais harmoniosas entre o secretário municipal e o secretário estadual, chegaram à conclusão seguinte, olha, não vamos submeter a Prefeitura de Belo Horizonte. Até por um motivo. Nós vimos que o secretário de saúde de Belo Horizonte foi vacinado há mais ou menos duas semanas atrás. E o secretário de Estado de Saúde foi vacinado há quase três meses atrás. Então, eles sabiam, eles sabiam que a Prefeitura de Belo Horizonte não vacinaria os servidores no tempo que eles consideravam adequados. Fizeram o quê? Pegaram as vacinas que eram da reserva técnica, para vacinar os servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Então, de minha parte, essa informação que a senhora deu, dona Janaína, ela acaba de fechar o tabuleiro do processo, ela é importantíssima, ela não havia sido dada até esse momento, faz valer a intenção do deputado Ulisses Gomes, que de forma muito sensata e pertinente, pediu a oitiva da senhora. de minha parte, por enquanto, eu agradeço, peço a assessoria que me informe qual a ordem de inscrição dos deputados para oitiva. não, o deputado Roberto Andrade ou o deputado Guilherme da Cunha, o Guilherme da Cunha é suplente dele. Então, o deputado Roberto Andrade tem a palavra, ele é efetivo e está presente. isso aí é só a hora que ele for falar. O Guilherme é depois de todos os outros deputados. Presidente João Vítio Xavier, nosso deputado relator, deputado Carlos Soares, da senhora Janaína, advogados que acompanham, demais deputados membros dessa CPI. Deputado João Vítio Xavier, desde a nossa primeira reunião da CPI, essa questão senhora Janaína da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem sido muito questionada, inclusive nos questionamentos do relator Carlos Soares sobre a participação da Prefeitura, da autorização dessa conversa, que até as coisas começam a clarear. Mas, deputado, nosso deputado presidente João Vítio fez aí uma comparação de uma compra de um tênis, de uma responsabilidade. E eu te pergunto, a vacina, como foi perguntada pelo nosso presidente, deputado João Vítio Xavier, é da Prefeitura. Eu não lembro o termo que ele usou, é patrimônio da Prefeitura. Muito bem, a partir do momento em que um outro ente, outro poder, a Secretaria do Estado de Minas Gerais utiliza algo que é do patrimônio do município. O município de Belo Horizonte, através dos seus gestores, do seu secretário ou de algum funcionário, algum servidor da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, ela questionou, inclusive, por obrigação, porque ela não estava usando, se amanhã o deputado João Vítio Xavier, o deputado Cássio, usar o meu, um patrimônio, o deputado Roberto Andrade, pessoal, posso reclamar ou não, mas a partir do momento em que se usa um patrimônio público da vacina que é faturada para o município, se alguém do município de Belo Horizonte falou, eu como gestor público, esse patrimônio é meu, eu tenho que cuidar dele, ele está sendo usado indevidamente, alguém do município reclamou, mesmo que informalmente, que eu estou vendo que essas conversas até agora entre município, prefeitura e Secretaria de Saúde têm sido informados, mas alguém da prefeitura falou, vocês estão fazendo o que é a minha função, vocês estão utilizando o meu patrimônio, no caso, as vacinas, você tem conhecimento que houve essa manifestação de alguém da administração municipal da prefeitura de Belo Horizonte? Posso responder? Claro. Excelentíssimo, senhor deputado Roberto Andrade, pela área técnica não houve esse tipo de manifestação, a operacionalização da vacinação, ela sempre foi reconhecida, sempre foi apoiada, uma vez que o perfil municipal foi fornecido, e, como eu já disse, eram ações que, na verdade, já aconteceram em anos anteriores, para vacina influenza, para vacina febre amarela, e é uma vacinação extramuro, disponível no manual de normas e procedimentos de vacinação. então, não foi em momento nenhum questionado pelo município de Belo Horizonte o que estava sendo realizado, uma vez que as doses eram da reserva técnica e também não tinham sido retiradas do montante total que o município de Belo Horizonte iria receber como dados oficiais em cada remessa. Então, o município de Belo Horizonte tinha conhecimento que a prefeitura, que o estado estava fazendo essa vacinação, e o município em algum momento ele pediu a relação de quem estaria sendo vacinado, quem estaria sendo diretamente pelo estado? Excelentíssimo deputado, não solicitou porque, como a vacinação ela ocorria de forma extramuro e a responsabilidade de operacionalização era do nível central da SESI, da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, não competia ao município de Belo Horizonte solicitar listas nominais das pessoas que estavam sendo vacinadas. Senhora Janaína, a sua, a Janaína Passos, ela, no depoimento dela, para mim ficou em dúvida quando ela fala em filtrar a informação e fiscalizar a informação. Você podia esclarecer melhor para mim qual que seria realmente a função, essa diferença entre filtrar e fiscalizar? Quem fiscalizava e quem avaliava de forma qualitativa os nomes eram as chefias imediatas. Quem filtrava a planilha mecanicamente de acordo com as prioridades do Memorando 7 era a Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis. Então, acho que é o que eu tentei explicar, uma diferença de uma triagem quantitativa de uma triagem qualitativa. A parte qualitativa de direito à vacinação dos servidores era das chefias de cada local, de cada setor. A parte quantitativa de quantos iriam vacinar naquele dia, 50, 70 servidores, e a ordem do Memorando 7 era realizada pela diretoria. Muito obrigado. Bom, presidente João Vítio, seria isso, relator Cássio. Mais uma vez, eu insisto que como colaboração para essa CPI, que alguém da Prefeitura de Belo Horizonte deveria ser ouvido aqui para a gente esclarecer, antes de encerrar essa CPI, essa questão dessa relação da Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Eu falo da importância dessas oitivas, eu compreendi com a explicação da senhora a diferença do processo de filtragem qualitativa para a quantitativa, foi importante esse esclarecimento, dona Janaína, o que me assusta ninguém ter feito a filtragem qualitativa na Secretaria, não estou dizendo que seria uma responsabilidade da senhora, mas me assusta uma Secretaria de Estado de Saúde não botar ninguém para filtrar de maneira qualitativa essa questão. Eu vou passar a palavra para o deputado Zé Guilherme, mas antes eu queria apresentar mais três questões para a senhora. a rede de frios onde foram vacinadas as pessoas, ela é um espaço aberto, por exemplo, qualquer Belo Horizontino que chegar lá e quiser vacinar, ele pode? Não, como o senhor verificou, vocês foram fazer a visita localmente, ela funcionou como um posto de vacinação extra-muro, lá não tem uma sala de vacina registrada, nem não funciona a vacinação lá em local aberto, ela funcionou como vacinação extra-muro de forma análoga, por exemplo, a vacinação que pode ter acontecido dentro de hospitais, dentro de asilos, de forma local àquela população que estava sendo atendida. Uma outra coisa importante, a senhora disse que as vacinas eram faturadas para a Prefeitura de Belo Horizonte, as vacinas, quando elas estão na reserva técnica, elas são faturadas para alguém? Quando são direcionadas para o município, são faturadas, qualquer vacina que é direcionada é faturada e é emitida uma nota fiscal. Ou seja, no final do processo para que aquele município utilize, no final do processo de responsabilidade de vocês. Então, vamos pegar aqui, vamos tentar ser didático aqui. Estão lá 100 mil vacinas em reserva técnica, um número hipotético apenas para matemática ficar mais fácil. Vocês mandam dessas 100 mil vacinas que estão em reserva técnica, 10 mil para Uberlândia. Enquanto ela está com vocês, ela não é faturada. Ela é faturada no momento em que se decide que ela vai ser enviada para Uberlândia. Correto? Sim. Antes do transporte, elas já são faturadas e é emitida nota fiscal. Da mesma forma que quando chega lá em Uberlândia, é dada entrada no sistema, conferência, então tudo é via sistema. Então, enquanto a vacina está de posse da Secretaria de Estado de Saúde como reserva técnica, não existe faturamento para ninguém. Não, ela fica armazenada na Central Estadual de Rede de Frio e será utilizada conforme a necessidade. Então, para ela ser faturada para a Prefeitura de Belo Horizonte, ela deveria ter sido enviada para a Prefeitura de Belo Horizonte. Se é assim que é feito com o resto, deveria ter sido feita assim nesse processo também, não? Mas não tinha lógica esse processo porque a vacinação estava ocorrendo dentro da Central Estadual de Rede de Frio. Então, não teria... Não tinha lógica pela lógica que vocês construíram, não é? Porque se vocês tivessem enviado a vacina... Vou fazer uma outra pergunta. se vocês tivessem enviado a vacina para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte em algum momento vacinaria os servidores da saúde? Ela teria essa obrigação? Teria essa obrigação porque os trabalhadores estavam contemplados no plano nacional. Então, vocês poderiam ter enviado para a Prefeitura de Belo Horizonte como enviaram para Uberaba, para Uberlândia, para Montes Claros, para Juiz de Fora, para Passos, para Ponte Nova, vocês poderiam ter enviado, para Itabira, vocês poderiam ter enviado para a Superintendência. Senhor presidente, lembrando que os servidores da Secretaria Municipal de Belo Horizonte foram vacinados praticamente 60 dias após a vacinação do núcleo central da Secretaria de Estado de Saúde. Então, se vocês tivessem enviado, do mesmo jeito que a Prefeitura de Belo Horizonte determinou que os funcionários do Mater Dei fossem vacinados, que os funcionários da Santa Casa fossem vacinados, que os funcionários da equipe dela, porque nós temos alguém na Prefeitura de Belo Horizonte que faz um trabalho similar ao da senhora, não temos? Sim. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um secretário de Saúde, o trabalho dele é similar ao do secretário de Estado, a senhora concorda? O secretário aqui foi vacinado quase 60 dias depois do secretário de Belo Horizonte. Então, se o secretário de Estado tivesse enviado para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura teria por obrigação técnica de realizar esse trabalho, não teria? Sim, visto que eram trabalhadores de saúde. Tem a palavra por até 10 minutos o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando nosso presidente, João Vitor Xavier, nosso relator, deputado Cássio Soares, aqui presente o deputado Roberto Andrade e todos os colegas que estão de forma online. Senhora Janaína, eu vou tentar fazer um pequeno resumo de que tudo isso que foi falado até agora na CPI para entender. É um resumo breve. Foi definida pelo Plano Nacional de Imunização que servidores da secretaria iriam ser vacinados, correto? Correto. Tá bom. Então, dentro da secretaria tomou-se uma decisão que até agora não sabemos de quem, de que cada chefia iria indicar aqueles servidores que estariam aptos a tomar a vacina. E foi feito, cada um enviava para um setor que acabava chegando à senhora, correto? Correto. E aí a senhora, com base no Memorando 7, escalonava as prioridades para que cada data fosse um vacinar. Até agora está correto. Sim. Tá bom. Então, esse foi o que aconteceu em modo geral, a grosso modo. Isso que aconteceu nesse sistema de vacinação da secretaria. Até agora estou correto? Sim, excelentíssimo deputado. Aí vem o que me preocupa muito. A todo momento, a todo instante que se fala de todas as oitivas, aparece a Prefeitura de Belo Horizonte. se ela autorizou, a senha é do município, a responsabilidade é do município. Então, a todo momento, o município de Belo Horizonte, ele vem à tona. Com todos os depoentes que vieram aqui, todos unânimes, sempre apareceu a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu acho que, para que nós possamos entender melhor todo esse processo, é necessário que nós ouçamos a Prefeitura de Belo Horizonte, porque não ouvimos nenhuma palavra até agora, até que a, para que a Prefeitura possa esclarecer todas essas nossas dúvidas, todos esses nossos questionamentos. E nesse momento, em que a pandemia está em no auge, mais de 400 mil brasileiros perderam a vida, nós temos que proteger a vida. No final da semana passada, eu ouvi a Prefeitura de Belo Horizonte dizer que ela não tinha seguido as normas do Ministério da Saúde e tinha guardado vacinas para vacinar a população de BH. Ok. Ontem, a Prefeitura disse que não tem vacina, que está suspensa a vacinação para aquelas pessoas de 67 anos até 64, porque não tem mais a vacina. E ontem começou a vencer o prazo de 28 dias da primeira dose. E aí, milhares, eu tenho certeza que todos os 77 deputados dessa casa receberam nas suas redes sociais um questionamento de pessoas, mas e agora? O que que eu faço? Será que essa vacina dada fora do prazo de 21 a 28 dias, ela terá validade? Será? Existe algum estudo nesse sentido? Não, não existe nenhum estudo nesse sentido. Então, estão aí milhares de pessoas idosas que tomaram a primeira dose da vacina e não tem data de quando vão tomar a segunda dose da vacina. E aí, o que será feito com elas? Será que quando tomarem a segunda dose da vacina, ela terá validade? Ela terá o efeito necessário para essas pessoas? Ou elas não estarão imunizadas? É muito grave isso que está acontecendo. É de extrema gravidade. Nós temos que ouvir. Nós temos que dar voz a isso. Nós temos que mostrar para a sociedade. Aqui estamos tratando de CPI, de fura-fila da vacinação. E a Prefeitura de Belo Horizonte a todo momento é citada por todas as pessoas que nós ouvimos. Todos os conselhos vieram aqui e disseram que profissionais da linha de frente do Hospital João 23 não tinham sido vacinados. e quando acessamos o site da Prefeitura de Belo Horizonte nós encontramos lá que existem vacinas na cidade de Belo Horizonte. Ora, nós não estamos entendendo mais nada então. Então é preciso que nós ouçamos a Prefeitura de Belo Horizonte sobre tudo isso que está acontecendo. Porque se nós não ouvirmos a Prefeitura de Belo Horizonte essa conta não vai fechar. Nós precisamos dessa oitiva. E peço aqui que a Prefeitura dê uma resposta a esta população de 64 a 67 anos que será feito com eles. Quando a vacina chega? De que modo? No final da semana passada não tinha seguido o cronograma do Ministério da Saúde e tinha vacina de reserva. Ontem não vacinou, não deu a segunda dose. Quando você acessa o site da Prefeitura tem lá 98 mil vacinas em estoque. Então é preciso vir a público, é preciso dar essa informação à sociedade para que nós, ao final dessa CPI, nós tenhamos uma clareza de tudo o que aconteceu, de tudo o que aconteceu nesse setor. Muito obrigado, senhor presidente. eu que agradeço o deputado José Guilherme pelas manifestações, passo agora a palavra pelo tempo de cinco minutos ao deputado Guilherme da Cunha, suplente dessa comissão, para seus questionamentos, posicionamentos e indagações. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, bom dia, a população que nos acompanha pela TV Assembleia pela internet, bom dia também a depoente que prestou aqui relevantes esclarecimentos. Senhor presidente, a minha câmera, ela, bem, vou para agora. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma manifestação sobre algo que tem me incomodado profundamente nesses últimos dias na CPI, que é a reiterada menção do nosso colega, muito querido por mim, e eu tenho certeza por todos, Luiz Humberto Carneiro, como um exemplo aí de pessoa que, não sei, talvez, quem sabe, poderia ter sido salva pela vacinação, caso a gente tivesse um cronograma diferente na Secretaria de Estado de Saúde. Além de muito carinho pelo colega Luiz Humberto, tem também muito respeito por ele, pela memória dele, por toda sua obra, e eu acho importante, em nome dessa memória, a gente esclarecer um fato aqui, uma vez por todas, e quem sabe parar de fazer uso do nome dele, que me parece um pouco adequado. Deputado Luiz Humberto Carneiro teve diagnóstico de Covid no dia 10 de fevereiro, e foi hospitalizado quatro dias depois. A vacinação na SES, na Secretaria de Estado de Saúde, ela teve início, se não me falha a memória aqui, no dia 19 de fevereiro, posterior, portanto, ao diagnóstico de Covid e a internação do colega Luiz Humberto. Então, seu presidente, não há absolutamente relação nenhuma do triste episódio envolvendo nosso colega Luiz Humberto, um professor e um mentor para mim, e um grande amigo, com a vacinação ocorrida na SES. Me parece que a reiterada utilização do nome dele, em que pese provoque uma justa sensibilização em todos nós, pela proximidade que tínhamos e pela admiração que temos ainda por ele, ela é absolutamente inadequada diante do cronograma dos fatos. Não tenho questionamentos a apresentar a nossa depoente, haja vista a profundidade, os questionamentos já feitos até o momento, mas fiz questão de utilizar a fala no tempo regimental para poder fazer justiça à memória do nosso colega e que ele pare de ser indevidamente mencionado nesse CPI em torno de argumentos e debates que nada tem a ver com o caso dele. Ele merece mais do que isso, ele merece um respeito maior da nossa parte. Muito obrigado, seu presidente. Eu que agradeço o deputado Guilherme da Cunha e lembrando que ninguém aqui faltou com respeito ao deputado, à memória do deputado Luiz Humberto, muito pelo contrário. Nós sempre rendemos as nossas homenagens aqui mais sinceras ao deputado Luiz Humberto e assim, sem sombra de dúvida, permanecerá nas nossas memórias aqui toda a sua bela trajetória de pessoa com espírito público grandioso. E lembrando, deputado Guilherme da Cunha, que a vacinação indevida na Secretaria de Saúde começou no dia 19 de janeiro, ou seja, anterior à data que vossa excelência tem em mente. E o fato de ter lembrado da questão do deputado Luiz Humberto é apenas uma menção simbólica, considerando que tantas outras vítimas que não o deputado Luiz Humberto perderam suas vidas e não teriam perdido caso a vacinação chegasse a estas pessoas. eu lamento muito a fala do deputado Guilherme da Cunha de querer imputar a esta presidência qualquer tipo de menção desonrosa a uma pessoa porque eu tenho profunda admiração mesmo póstuma que é o deputado Luiz Humberto Carleiro que foi dito aqui por esta presidência deputado Guilherme da Cunha e falo diretamente a vossa excelência uma pena não estar aqui para poder dizer isso olhando os olhos de vossa excelência é que a vacina caso tivesse chegado ao deputado Luiz Humberto ela poderia sim ter salvo a vida do deputado Luiz Humberto deputado Luiz Humberto tinha 67 anos faltavam poucos dias para que ele pudesse vacinar quando ele contraiu o covid e é uma canalice sem tamanho querer deturpar a fala desse deputado é uma canalice não tem outro termo que eu posso utilizar nesse momento deputado Luiz Humberto que aliás deputado Guilherme da Cunha teve dos maiores desgostos da vida dele quando foi desrespeitado pelo governo do qual o seu partido é o responsável sendo tirado pelas portas do fundo da liderança de governo nessa casa uma das páginas mais infelizes da história recente desse parlamento se alguém falta com respeito ao deputado Luiz Humberto e há muito tempo não é esse deputado é o governo do qual o senhor faz parte que faltou com respeito que faltou com respeito a ele em vida quando ele era líder de governo e que todos aqui nessa casa sabem como foi desfeita a liderança de governo dele esclarecimento importante o deputado Luiz Humberto renunciou a liderança de governo ele não foi retirado ele retirou a liderança de governo depois nos contou como foi qual que foi o caminho para ele retirar porque ele contou a esse deputado que está aqui deputado ele nos contou a todos ele nos contou a todos cinismo tem limite cinismo tem limite e canalice também tem limite são 11 horas e 36 minutos com a palavra o deputado sargento Rodrigues pelo tempo de até 10 minutos como substituto do deputado Elita Arquim bom dia presidente bom dia aos demais colegas deputados e deputadas quero também desejar bom dia a senhora Virgínia Cornelio da Silva assessora chefe de comunicação ex-assessora chefe de comunicação desculpa desculpa Janaína Fonseca Almeida diretora de vigilância de agravos transmissíveis da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais senhora Janaína antes porém de fazer aqui a pergunta direta para a senhora eu só queria também deputado João Vítio Xavier e deputado Cássio dizer que a citação da questão do nome do ex-colega deputado Luiz Gilberto Carneiro aqui todos nós sempre tivemos um carinho enorme por ele uma pessoa assim de um carisma e de uma lealdade para com seus pares enorme foi apenas para ilustrar claramente o que que pode ter acontecido com tantas pessoas que morreram à espera da vacina e enquanto outros que não tinham o direito que não tinham o direito legal de ser vacinado naquele tempo porque o direito de vacina é universal todos têm mas numa ordem legal e aí nós estamos tratando a administração pública e o nosso colega deputado Guilherme da Cunha sabe o que é isso a administração pública é regida por princípios e o primeiro princípio é legalidade e quando nós falamos legalidade nós falamos de legalidade estrita então se pessoas passaram e furaram a fila muitas outras também morreram porque alguém furou a fila e o que pior a gente tomar conhecimento que furou a fila o estagiário de comunicação que estava em atividade teletrabalho então é isso que foi colocado e é isso que precisa ficar o exemplo claro inítio da gravidade dos fatos que estão sendo aqui apurados pela CPI e ontem o deputado Guilherme da Cunha deixou de vacinar ou desculpa deixou de votar favoravelmente a um requerimento nosso alegando que não era objeto dessa CPI presidente eu faço questão de fazer aqui a leitura do texto principal do objeto da CPI investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid o que é a operacionalização é exatamente isso quando eu pedi um cronograma aqui de vacinação atualizado das forças de segurança mas eu quero aqui fazer um um uma pergunta eu gostaria porque essa questão de Belo Horizonte senhora Janaína ela precisa ficar muito clara para todos nós e eu entendo que numa CPI não pode haver quem pode ou quem não pode ser convocado a CPI não pode ter nenhum tipo de senão CPI é CPI pelo menos que todos que eu participei sempre foram assim se amanhã precisar investigar uma uma pessoa ah mas essa pessoa está do alto escalão não interessa se está no alto escalão se está no baixo escalão senhora Janaína é como se deu eu queria eu estava lá no meu gabinete acompanhando a fala da senhora mas eu queria ouvir agora presencialmente a senhora usou o termo extramuro o que a senhora quis dizer que essas pessoas foram vacinadas é extramuro esclarece por gentileza sim deputado excelentíssimo deputado sargento rodrigues agradeço pela pergunta a vacinação extramuro é quando ela acontece fora das salas de vacina que estão cadastradas é uma ação de rotina do programa nacional de imunizações até porque muitas vezes para alcançar coberturas e atingir determinados grupos é preciso que se saia mesmo das paredes da sala de vacina e vá até o público então quando acontece a vacinação num asilo é uma organização extramuro quando acontece a vacinação numa praça por exemplo é uma vacinação extramuro dentro de um hospital e foi a forma que aconteceu a vacinação dos trabalhadores de saúde na central estadual de rede de frio bom foram quantas pessoas que foram vacinadas nessa central e quantas doses utilizadas para fazer essa vacinação extramuro que deveriam ter sido enviadas para o município de Belo Horizonte foram doses utilizadas da reserva técnica aproximadamente 800 doses não vou me lembrar do quantitativo correto foram doses utilizadas da reserva técnica para vacinar os trabalhadores como é que foram feitas essas tratativas já que quem deveria vacinar era o município era o município em tese pelo menos pela lógica do plano nacional de imunização e operacionalização como é que foram essas tratativas com a prefeitura para que essas doses não fossem para a prefeitura e pudesse ser feita a vacinação extramuro por favor me esclareça foi informada a prefeitura de Belo Horizonte que iria acontecer a vacinação extramuro na central estadual de rede de frio para incorporar os trabalhadores de saúde do nível central e da superintendência regional de saúde de Belo Horizonte através de tratativas com a área técnica entre as áreas técnicas foi fornecido o perfil de acesso ao sistema de informação do programa nacional de imunizações para registro nominal das doses que foram aplicadas a vacina ela permaneceu fisicamente na central estadual de rede de frio e foi faturada para município de Belo Horizonte inclusive para entrar nas coberturas vacinais do município de Belo Horizonte então foram tratativas para que não houvesse duplicidade não é isso? ou seja lançaram no perfil esse perfil perfil de acesso só está falando perfil de acesso é senha para digitar no sistema não é isso? é mas é uma senha pessoal e intransferível para cada vacinador de cada sala de vacina ele precisa de fazer o cadastro no SCPA que chama o sistema do Ministério da Saúde a partir daquele momento é fornecido para ele um registro de vacinador e ele entra com seu usuário e sua senha para lançar as doses que estão sendo administradas neste caso quem fez esse lançamento foi a Secretaria Estadual de Saúde ou o Municipal? a Municipal forneceu o acesso como perfil municipal para a Central Estadual de Rede de Fri e quem da Secretaria que forneceu isso? da Secretaria Municipal foi a coordenação de imunização de Belo Horizonte sim e forneceu para quem estadual? para a coordenação da Central Estadual de Rede de Fri presidente não não tenho não há não há nenhuma dúvida que o Secretário Municipal de Saúde precisa ser trazido aqui não há absolutamente nenhuma dúvida essa ponta de um lado e do outro precisa ser fechada se nós estamos tratando da gravidade da gravidade de um assunto que alguém furou fila como foi o caso de ontem do cidadão que sentou aqui ontem que furou a fila ele, o secretário e o adjunto o chefe de gabinete furaram a fila furaram a fila exatamente com as doses de Belo Horizonte alguém passou o perfil alguém passou a senha quem passou quem autorizou essas perguntas precisam ser feitas são cerca de 800 doses deputado sargento Rodrigues pois não por gentileza já ficou muito claro aqui inclusive com depoimentos de membros que foram ouvidos para essa CPI membros da Secretaria de Estado de Saúde que não houve nenhuma senha repassada por parte da Secretaria Municipal de Belo Horizonte isso dito exatamente pela salvo engano pela subsecretária Janaína e por demais membros a superintendente regional de Belo Horizonte também disse não houve nenhum repasse de senha por parte da Secretaria eu esclareço então a senhora Janaína está mentindo porque ela acabou de falar só um minutinho deputado eu esclareço os dados que nós já pedimos a cópia da documentação dessas autorizações às ambas as secretarias Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual estamos aguardando o envio da documentação para podermos prosseguir na questão até o momento a Secretaria de Estado de Saúde de Estado não nos apresentou nenhum documento que valide essa questão até o momento e nem vai apresentar porque pelo que eu vi aqui vou refazer aqui a pergunta para ficar mais claro senhora Janaína essa permissão de acesso a senha que foi disponibilizada pela Coordenação Municipal de Saúde do município de Belo Horizonte a os servidores da saúde estadual teve documentos formalizando isso? Senhor deputado eu quero deixar claro excelentíssimo deputado que não é uma senha é uma permissão de acesso a senha pessoal é intransferível quem tinha a senha era a vacinadora da Central Estadual de Rede de Frio então que fique claro que não é Belo Horizonte que forneceu uma senha que a gente usou uma senha de Belo Horizonte foi uma permissão de acesso no SCPA quem forneceu a permissão de acesso do SCPA a coordenação municipal de imunização e como é que é feita essa permissão ela é documental ou ela é verbal? me permite um complemento qual a pessoa a senhora pode nos dar por escrito o nome da pessoa? sim eu acredito que ela já se houver algum requerimento ela com certeza vai se manifestar não é a respeito do requerimento dela estou perguntando se a senhora pode nos informar é importante para essa CPI ter esse nome que até agora ninguém nos apresentou a senhora pode me apresentar um nome? da coordenadora estadual de imunização da pessoa do município de Belo Horizonte que permitiu esse acesso coordenadora municipal de imunização do município queremos saber quem na prefeitura de Belo Horizonte permitiu esse acesso sim a senhora pode nos dar? sim peço a gentileza assim possível depois que a senhora terminar de responder o deputado sargento Rodrigues que nos passe esse nome por gentileza eu gostaria que a senhora pudesse falar o nome ela exerce um cargo público deputado nós vamos manter aquilo que foi definido e votado votado inclusive dos procedimentos ela exerce um cargo público deputado nós temos nós temos que nos reportar e responder a lei geral de proteção de dados de um cargo público? é uma decisão dessa presidência de que os nomes serão trazidos apenas num segundo momento é uma decisão dessa presidência é, reforço a senhora está orientada a nos passar por escrito como foi feito em todos os casos até aqui então vamos aguardar ela passar então já que é já que ela não pode responder aqui publicamente eu vou aguardar ela passar o nome perfeitamente reforço excelentíssimos deputados que é uma informação pública ela está disponível inclusive no portal de transferência a senhora nos passe a senhora nos passe se essa presidência achar por bem e tornar público como foi no caso anterior assim o faremos mal peço a senhora por gentileza que nos passe em privado e aí o deputado sargento Rodrigues terá o direito na discricionariedade do seu mandato de tomar a decisão como membro dessa CPI de utilizar a informação da maneira que ele considerar adequada respondendo a lei geral de proteção dos dados como qualquer cidadão a lei geral E aí Por favor, para disponibilizar, Vitor Saco, qual que é uma linha correta? Posso finalizar, presidente? A vontade. Bom, então, a senhora disse que essa pessoa, que a senhora acabou de passar o nome, é que autorizou o acesso. Sim. A senhora pode nos explicar novamente como é que, na prática, funciona, para que a gente possa entender melhor? Sim. O sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações, ele teve um novo módulo específico para essa campanha. E aí, para acesso a esse sistema, como registrador, como vacinador, era preciso, primeiramente, fazer um cadastro no sistema de permissão de acesso do Ministério da Saúde, que é o SCPA. O que foi fornecido por Belo Horizonte foi uma possibilidade de cadastro de perfil municipal no SCPA, com o único e importante objetivo de registrar nominalmente todas as doses que estavam sendo aplicadas no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações. Então, foi fornecido o perfil de acesso. Quem criou o usuário e a senha foi a vacinadora, que estava atuando na Central Estadual de Rede de Frio, e ela também lançava nominalmente todas as pessoas que foram vacinadas. Foi uma preocupação nossa, de área técnica, de fazer conforme os preceitos do Programa Nacional de Operacionalização da Vacina. Eu solicito à nossa consultoria que disponibilize o documento repassado pela senhora Janaína, para os membros dessa CPI, e disponibilize ao deputado Sargento Rodrigues, para que ele utilize, fazendo melhor utilização para a sua arguição. Boa, presidente. A pessoa que repassou essa autorização, a senhora disse que ela é a coordenadora municipal de imunização da PBH, não é isso? Sim. Se essas pessoas que foram vacinadas em Belo Horizonte, e aí nós temos aqui três exemplos clássicos de fura-fila, o secretário de Saúde, o secretário adjunto e o chefe de gabinete. Inclusive esteve aqui ontem, com a maior desfaçatez do mundo, dizendo que não furou a fila. E nós entendemos que, sob os dispositivos legais do Memorando 6 e 7, ele não estava enquadrado, eles não estavam enquadrados naquela ordem cronológica. Para isso, houve uma autorização do município. Nós precisamos checar essa informação no município. Então, é necessário, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, e demais colegas participantes, que a gente venha ouvir. Não pode ter alguém aqui que não... Ah, não, nós não podemos ouvir o secretário municipal de Belo Horizonte. Nós temos que ouvir. Porque ela está subordinada a ele. Essa pessoa está subordinada a ele. A coordenadora municipal de imunização da PBH está subordinada ao secretário municipal de saúde. Então, nós temos um requerimento, se não estou equivocado, assinado por mim, pelo deputado Roberto Andrade, José Guilherme e outros, me parece também pelo deputado Noraldino, que nós estamos propondo a convocação do secretário municipal. A sede do Poder Legislativo está em Belo Horizonte. Não é possível que nós não podemos convocar aqui o secretário municipal de saúde, se estamos convocando tantas pessoas, se convocamos o secretário estadual de saúde, ou adjunta o chefe de gabinete, porque nós não podemos convocar. Então, esse assunto, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, ele precisa ser melhor esclarecido, porque foi por causa dessa autorização dada a esse acesso, porque se não fosse autorização, eu pergunto à senhora, dona Janaína, senhora Janaína, se a coordenação municipal de imunização da Prefeitura de Belo Horizonte não autorizasse, como é que ficaria isso? Se não autorizasse esse acesso, teria como, então, fazer o lançamento? Não, a vacinação não seria registrada e não estaria dentro dos preceitos do Plano Nacional. Então, está aí mais uma resposta que foi dada. Está aí mais uma resposta que foi dada, Roberto Andrade. Se o acesso não fosse permitido pela esfera municipal de poder Belo Horizonte, de saúde, não teria lançado e não poderia ter sido vacinado. Eu pergunto à senhora, se esse acesso não fosse permitido pela coordenadora municipal de saúde Belo Horizonte, a servidora que fez o registro, ao ter acesso, ela teria feito isso por conta própria? Excelentíssimo deputado, não. E, inclusive, quando a vacinação aconteceu, em outras ocasiões, sempre foi necessário esse alinhamento com o município, porque quem registra as doses é o município, a cobertura vai para o município. Então, esse registro, esse alinhamento é essencial na vacinação extra-muro, quando é apoiada pelo Estado. Eu pergunto para a senhora, o secretário, o ex-secretário de saúde, o ex-secretário adjunto de saúde, o chefe de gabinete, eles foram vacinados em Belo Horizonte? Sim, foram vacinados em Belo Horizonte, devidamente registrados no sistema de informação do Programa Nacional. Através dessa autorização? Sim, que era o registro que havia sido fornecido para colocar no sistema todos os trabalhadores que foram vacinados, inclusive eles. Ok, eu queria agradecer, presidente, para mim está mais do que claro e satisfatório as respostas dadas aqui pela senhora Janaína Fonseca Almeida, mas fazer um apelo à vossa excelência e aos demais pares dessa comissão. O secretário municipal de Belo Horizonte precisa vir até essa CPI. Se vai ser na condição de convocado ou convidado, nós podemos até decidir, aqui internamente, mas ele precisa vir aqui para que essas informações fiquem claras, para que nós conheçamos a responsabilidade deles e da Secretaria Estadual de Saúde. Até porque, sem essa permissão, não haveria vacinação. Por que foi autorizado? É legal? É normal? É comum? Essas respostas precisam ser dadas à Comissão Parlamentar de Quero. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Cristiano da Silveira. Não, na verdade, o deputado Ulisses está presente. Está aqui, olha. Questiono do deputado Ulisses se fará uso da palavra como titular ou se a palavra será dada ao deputado Cristiano da Silveira, seu suplente. Presidente, pode passar para o deputado Cristiano, sem problema. Então, a palavra com o deputado Cristiano da Silveira, que tem até o tempo de cinco minutos, com a possibilidade de mais três minutos de réplica. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado. Podem me ouvir? Perfeitamente. Presidente, primeiro eu quero me desculpar. Eu estou com um problema de conexão. Durante a reunião, acho que eu caí umas quatro vezes. Então, para poder garantir a qualidade do meu áudio, eu vou deixar a câmera desligada. E pretendo ser aqui objetivo, na minha colocação, a respeito de tudo que eu ouvi durante a manhã de hoje. Primeiro que é mais um depoimento que confirma aquilo que a CPI já vem constatando, né? A responsabilidade do governo e dos seus principais assessores na fura-fila, na vacinação de pessoas que não estavam no rol no momento adequado da prioridade para vacinação. Veja, presidente, que eles não têm problema nenhum em confirmar que pessoas que não estavam na linha de frente foram vacinadas, enquanto quase 30% desses profissionais em Minas Gerais ainda não haviam sido imunizados, né? Eu vi quando foi perguntado pelo senhor, a convidada, se ela pudesse voltar atrás e faria tudo de novo. Ela confirma que sim, porque senão a máquina pararia. Ora, a máquina da segurança pública não parou. A própria Assembleia, o senhor que está aí presencialmente, o próprio deputado Castro, vocês não foram vacinados e todos nós parlamentares, mesmo que trabalhamos de maneira remota, não fomos vacinados e nem por isso deixamos de trabalhar, de cumprir o nosso papel, legislar e fazer toda a fiscalização, né? Então, o governo adota uma posição que é muito preocupante, na minha opinião. Eu avalio que há uma responsabilidade, vamos chamar assim, talvez periférica, para esses que ocupam os lugares, inclusive, que a senhora Janaína ocupa. Há uma responsabilidade robusta do secretário e há também a responsabilidade do governador de Minas, porque eu vejo eles falarem de governo eficiente, como governo eficiente se eles não têm conhecimento de que há uma lista, de que há um processo de vacinação em desacordo com o PNI e isso tudo não tem ninguém que acompanhe, não chega a secretaria geral, não chega as pessoas que têm a função do núcleo central do governo, né? Eu entendo que o meu morando número 7 sozinho, ele não pode passar por cima dos princípios e leis sobre saúde pública. Não é evidente que não é adequada a vacinação de jovens sem comorbidade, trabalhando na cidade administrativa, sem que sejam vacinados profissionais da linha de frente. Então, isso tudo vem confirmando o que nós já sabemos, né? Eu vejo também que é uma cultura, se tornou uma cultura amplamente fundida, né? Todas as chefias, uma das maiores secretarias do governo, estavam enviando suas listas e ninguém do governo eficiente, do governador Zema, percebeu ou teve curiosidade de saber o que estava acontecendo. Então, olha, presidente, a vacinação é sem dúvida o principal instrumento para sair da crise. No governo de Minas, aparentemente, foi considerado o quê? Problema secundário. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? O governador não quis acompanhar de perto o que ocorria no seu local de trabalho, na própria cidade administrativa, nas pessoas que lotam, os que estavam trabalhando de maneira remota. Então, eu quero deixar aqui essa manifestação, né? E outra coisa, presidente, todas as diretorias enviaram as listas. Era uma questão bastante fundida. O governador e os auxiliares não sabiam. Será que eles não tentaram, em momento nenhum, entender o que vinha acontecendo, o que estava acontecendo? Então, eu só queria que a convidada respondesse novamente, para que fique claro, se pessoas que estão lotadas no departamento, na diretoria dela, que estavam trabalhando de maneira remota, se também essas pessoas receberam o imunizante. É só essa confirmação que eu gostaria de ouvir novamente, presidente. Deixa eu até a palavra. Excelentíssimo deputado. Na minha diretoria, foram vacinadas 70 pessoas, 70 pessoas dentro dos critérios estipulados pelo memorando 7, porque eu, como chefia, tinha discricionariedade e tinha poder de avaliação de qual pessoa seria vacinada naquele momento. Na minha diretoria, nenhuma pessoa foi vacinada em teletrabalho. Deputado Cristiano, o senhor ainda tem mais algum tempo? Gostaria de fazer uso ou se sente contemplado? Deputado Cristiano, se sente contemplado? Não há mais inscritos? Gostaria de fazer mais uma pergunta para a senhora. A senhora falou que a senhora tinha discricionariedade da sua equipe. A senhora é uma profissional de saúde pública, concursada no Governo do Estado. Certamente, no seu concurso, a senhora teve que estudar questões ligadas à gestão de saúde, acredito eu. Procede? Sim, com muito orgulho. Tenho certeza disso e muito nos orgulha os servidores da saúde. A senhora considera que é adequado, do ponto de vista da gestão de saúde pública, que alguém que é formado em jornalismo decida, tem essa discricionariedade para decidir se um servidor está apto a ser vacinado ou não? Excelentíssimo deputado. Eu acho que a questão não era uma questão científica, era uma questão de gestão, de saber se aquele servidor está ou não presencial, se aquele servidor vai ou não a campo, se aquele servidor preenche critérios acima de 60 anos ou está atuando na Central Estadual de Rede de Frio. Eu não vi nenhuma complexidade em relação a isso. A senhora não acha que a questão do risco ao qual está submetida a pessoa, o seu João ontem, por exemplo, esteve aqui justificando a vacinação de algumas pessoas da equipe dele, dizendo, olha, fulano em tal lugar, em tal lugar, ela estava exposta a risco, eu mesmo visitei tal lugar, em tal lugar, estava exposto a risco. A senhora acha que a questão do risco de contaminação, em nenhum momento ali, tinha que ser levada em conta, então? A questão do risco, ela está ligada à atividade que o servidor exerce. Está ligada a uma análise subjetiva, então. Se há uma análise subjetiva, ela deveria ser ligada à questão de saúde pública, não? Está ligada ao conhecimento do gestor da sua equipe. O gestor, ele sabe falar se aquele servidor, ele necessita de ir a campo e por quê, que tipo de atividade que ele exerce ali dentro da sua diretoria, da subsecretaria, da sua coordenação, que faça com que ele vá a campo. E aqui eu quero deixar bem claro que os trabalhadores da SES, eles não exercem somente atividade de vigilância e de assistência. Atividades correlacionadas também eram muito importantes. Por exemplo, as atividades do gabinete, as próprias atividades da assessoria de comunicação, que também tinham essa necessidade de ir a campo e de estar em contato com o público externo, com os municípios. Mas eu acredito que esse poder de decisão do gestor, ele não partia de uma necessidade de ser ou não um profissional de saúde formado, mas sim da capacidade de gestão que ele tinha sobre sua equipe. Eu tenho certeza, dona Janaína, eu estou muito convencido de que os profissionais da comunicação que estavam em home office, o risco deles de contaminação era bem maior do que o dos médicos que estavam sem vacina no João XXIII. Por mais que o espírito seja de uma solidariedade de proteção coletiva e que a gente percebe cada vez mais forte, não só aqui, mas naquela vergonhosa conversa que vazou ao telefone, essa seletividade de entendimento dos senhores, infelizmente, a esse deputado não convence. Eu concedo mais três minutos ao deputado Roberto Andrade. Presidente, deputado João Vitor, só para fazer, complementando, quando você falou da subjetividade da questão de quem deve ser vacinado, quem não deve, todo o Covid, deputado João Vitor, deputado Cássio, é subjetivo. Perdão, não ouviu o termo? Todo o tratamento sobre essa doença, sobre essa pandemia, está subjetivo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e quem sou eu para dizer que está certo ou errado, os restaurantes de Belo Horizonte, domingo, não podem abrir. Eu não sei dizer, realmente, se o prefeito está certo ou errado. Até os remédios, presidente João Vitor, são discutidos de maneira subjetiva, não tem um embasamento. Os remédios hoje são tratados até de maneira ideológica, tem remédio que quem é de esquerda toma, quem não é de direita. Então, são coisas, nós estamos enfrentando uma doença que, infelizmente, ela se tornou, inclusive, uma disputa política. E V. Exª, aqui nessa CPI, na presidência dessa CPI, tem, de maneira muito sábia, de maneira muito inteligente, de maneira muito isenta, não está deixando que isso, aqui nessa CPI, tenha essa conotação. Mas, infelizmente, essa questão subjetiva do tratamento dessa pandemia, desse Covid, é totalmente subjetiva. Por que restaurante em Belo Horizonte não pode abrir no domingo, se no sábado pode? Eu não sei explicar, mas, talvez, quem tenha tomado essa decisão tenha embasamento técnico. Então, é só mesmo para fazer essa questão. Então, por que o pessoal de comunicação pode? O sargento Rodrigo defende que o pessoal da segurança, que está na linha de frente, tenha prioridade, tem que ser vacinado. Eu concordo com ele. A deputada Beatriz Siqueira acha que as professoras têm que ser vacinadas. Para mim, quem acompanha o secretário nas visitas, nos hospitais, nas visitas, que eles chamam até de covidário no interior da área de comunicação, teriam que ser vacinados? Quem ocupa postos estratégicos que não podem ser dispensados? O próprio governador do Estado, o presidente da República, que não pode, no momento desse, pode, ou em momento algum, pode ser, ficar doente? Então, são coisas muito subjetivas. Então, deputado João Vitor, são perguntas que nós não sabemos responder. Eu, por exemplo, não sei responder, mas que fica aqui, essa minha manifestação sobre essa discussão de quem, o que é subjetivo, o que é certo, o que não é. E eu estou dizendo isso, mas eu não tenho a resposta. Então, esse questionamento de que poderia, que não poderia, questão de comunicação, lógico, óbvio, tem coisas muito claras, questão de trabalho remoto e home office, que realmente a gente não há como justificar. Agora, aquele funcionário, aquele jornalista, você, jornalista, que está na linha de frente, que está do lado do secretário, visitando lá os hospitais, e a comunicação, e você é um comunicador de primeira linha, sabe o quanto é importante a comunicação da população, de o que está acontecendo, de o que está se passando no nosso Estado, é importante, então, é muito importante, sim, a função do jornalismo, daqueles que informam a nossa população, informam a própria imprensa o que está acontecendo. Então, subjetivo, são tantas coisas hoje nesse Covid. Quer dizer, ex-presidente, parabéns pela condução sensata e você está dando a essa nossa CPI. Só tem duas coisas que não são subjetivas, deputado Roberto. O Plano Nacional de Imunização, que foi descumprido claramente, e uma outra coisa que também não é subjetiva. É o memorando número 7, feito pela Secretaria, que qualificava esses servidores como o último lugar para serem vacinados. Isso não é subjetivo, lamentavelmente. Isso é objetivo. Como eu disse, minha filha de 3 anos já aprendeu a ler, e ela sabe contar de 1 até 10. E ela sabe que o 10 vem depois do 3, que o 8 vem depois do 3. E a matemática não é uma ciência subjetiva, é uma ciência exata. E a matemática é clara. O 8 vem depois do 3. E servidor de nível 8, na escala feita pela própria Secretaria, não poderia ter sido vacinado depois do nível 3. Aí não há subjetividade, deputado Roberto. Aí é a objetividade, é a objetividade clara, cristalina, de uma ciência que é exata, que é a matemática. Eu questiono o relator, deputado Carlos Soares, se gostaria de complementar mais alguma questão. Me dou por satisfeito, senhor. Eu questiono a senhora Janaína, se gostaria de complementar mais alguma questão para contribuir com essa CPI. Não, me dou por satisfeito. Obrigada. Muito obrigado. Eu prorrogo esta reunião de ofício por mais duas horas. Nós ouviremos, na sequência, a senhora Virginia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde. Eu prorrogo por até duas horas esta reunião e suspendo por 45 minutos para que todos possam fazer um lanche, ir ao banheiro, tomar um café, aquilo que lhe convier e que for mais adequado. Está suspenso por 45 minutos. Nós retomaremos. Vamos arredondar aqui por 49 minutos. Nós retomaremos às 13 horas. A primeira fase da terceira parte da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Virginia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de comunicação social da Secretaria de Estado de Saúde e a sua advogada, a doutora Carolina Almeida de Paula Freitas. Agradeço a ambas pela presença. Muito obrigado, dona Virginia. Muito obrigado, dona Carolina. Dona Carolina, gostaria de alertar a senhora que, de acordo com o súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a senhora, obviamente, tem todos os direitos e prerrogativas a ser guardadas de apoio à sua cliente. Mas não tem fala nessa CPI. Não é permitido a nenhum dos advogados o uso da fala, seja para se dirigir ao deputado ou a qualquer um dos membros da CPI ou também para manifestar qualquer tipo de posição ou opinião. Qualquer coisa que a senhora precisar, a consultoria da casa pode depender, inclusive, se necessário, para solicitar alguma notificação, paralisação, alteração no rito do processo. Dona Virginia, a presidência comunica que a depoente será ouvida na qualidade investigada, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito do silêncio e o acompanhamento de advogado. Eu indago a vossa senhoria se a senhora já teve contato com o seu advogado ou se necessita de consulta reservada com a mesma. Não. Boa tarde a todos presentes aqui que estão nos assistindo. Eu já tive contato suficiente. Obrigada. Pergunto também se a senhora fará uso do direito ao silêncio ou se a senhora pretende responder às perguntas formuladas por essa comissão. Vou responder às perguntas. Muito obrigado. Eu quero relembrar ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimento aprovado por essa comissão, em sua argüição, a convocada deverá ser tratada com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Quero ainda, dona Virginia, destacar que essa é uma oportunidade de defesa da senhora. Da senhora prestar as informações que a senhora considerar relevantes. Da senhora se defender contra fatos que, nesse momento, são investigados contra a senhora e sua atuação na secretaria. pedir que, dentro daquilo que for possível, resguardados seus direitos constitucionais, que a senhora colabore com essa CPI e que, no nosso entendimento, essa colaboração será também muito importante para a senhora. eu não vou citar nomes, é óbvio, mas eu quero deixar claro que nós já tivemos pessoas aqui que se manifestaram e que, pelo menos na avaliação desse presidente, tiraram de si possíveis denúncias de crimes. Então, é muito importante e é uma oportunidade. Nós estamos aqui para ouvir as pessoas, é uma oportunidade. Nós não acompanhamos o dia a dia do trabalho dos senhores e das senhoras e é importante que esse momento seja utilizado para retirar eventuais impressões equivocadas que aqui tenhamos. Neste momento, a presidência passará a palavra à senhora Virgínia Cornélio da Silva, que disporá de até 20 minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, o relator disporá de até 20 minutos para seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos e os membros suplentes de até 5 minutos para as suas indagações. Será facultada a réplica aos parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados que façam a inscrição junto à assessoria desta comissão. A senhora tem o tempo de até 20 minutos caso queira fazer alguma apresentação, alguma explanação ou apresentar alguma fala. Por gentileza. Boa tarde, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa hoje. Agradeço aos senhores aqui, senhores deputados e a todos os demais deputados. Para mim, é um momento muito importante esse, desde que começaram as investigações. Foi muito constrangedor por ver meu nome envolvido em situações que, na minha visão, são equivocadas, são interpretações. Não estou aqui para julgar, porque a interpretação pode ser feita da maneira que chega ou não um documento às suas mãos. Então, eu hoje estou aqui para colaborar dentro daquilo que eu sei que remete a mim, a minha equipe, a minha gestão. Eu estou aqui para responder todas as questões e à disposição desta casa, de todos vocês, como estive da imprensa também, esse tempo todo para esclarecer. Então, é apenas isso mesmo. Estou à disposição de todos. Perfeitamente. Com a palavra, nesse momento, o relator da matéria, deputado Cásso Soares, que disporá de até 20 minutos para as suas explanações. Posteriormente, daremos início aos debates. Muito boa tarde, presidente e deputado João Vítor Xavier, todos os membros da nossa comissão, aqueles que também estão participando da reunião desta CPI, nossa assessoria, senhora Virginia Cornelio da Silva, seja muito bem-vinda a esta casa, a Casa do Povo, e principalmente nesse momento com o espírito de poder colaborar, contribuir para que a gente faça um bom trabalho. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma caça às bruxas, e sim esclarecendo algo que nos pareceu muito equivocado, quando da vinda do ex-secretário Carlos Eduardo a esta Assembleia, e pelo momento tão dramático pelo qual estamos vivendo. A sua advogada também, muito bem-vinda, é uma satisfação poder recebê-las. Senhora Virginia, qual é a sua formação profissional? Eu sou jornalista, me formei em comunicação social, habilitada em jornalismo, e pós-graduada em comunicação empresarial. Sim. A senhora é servidora pública? Não, não sou servidora pública. Ocupava o cargo de comissão, né? Ocupei o cargo de comissão. Ficou quanto tempo na Secretaria de Saúde? Que é exatamente um ano. Antes disso, estava no serviço público em algum outro setor? Eu já trabalhei no Cruzeiro Esporte Clube, já trabalhei no Ministério do Turismo, já trabalhei na Globo, já trabalhei na CBN, eu me formei em São Paulo, eu morei no interior de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte eu tive a agência de comunicação por dez anos, e eu sempre prestei também consultoria de comunicação, marketing e eventos, e trabalhei também em campanhas políticas. Perfeito. A senhora foi vacinada contra a Covid? Fui, fui vacinada com as duas doses. Quando foi esse processo de vacinação? A primeira vacinação foi dia 19 de fevereiro e a segunda, 9 de março. Sim. Por que a senhora foi exonerada do cargo? Olha, a melhor pessoa para responder, obviamente, é quem me exonerou, mas a justificativa foi que, como veio uma nova, um novo secretário de comunicação que já tinha sua equipe de comunicação por muitos anos, acredito que 12 anos, ele quis trazer a equipe dele de comunicação. Esta foi a argumentação falada a mim no momento da exoneração, e eu acredito, porque eu já vivi isso em outros momentos, eu acredito que foi por isso que eu fui exonerada. Perfeito. A senhora tem ciência do áudio que foi divulgado pela imprensa referente a uma reunião em que compareceram especialmente o senhor Everton e o senhor João Pinho, que já prestaram depoimentos nesta CPI? Tenho ciência e ouvi o áudio. Sim. A senhora foi responsável pela apresentação da lista na qual constava a indicação dos servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em trabalho presencial e, por isso, aptos a receber a vacinação contra a Covid-19 na prioridade trabalhadores que estejam em trabalho presencial, mas que, em verdade, estavam em regime de teletrabalho? Eu posso agora usar da palavra para explicar? Claro. Quinho? Então, joia. Inclusive, eu tenho aqui as folhas de ponto, eu não posso entregar aos senhores pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas os senhores podem pedir, né? Eu tenho aqui, inclusive, as folhas dos dois servidores que o áudio... Nós podemos requisitar para a senhora e, sendo feita a requisição, a senhora pode nos entregar que não estará ferindo a Lei Geral. Então, eu faço esse pedido em nome da CPI, a senhora fica autorizada, a partir de agora, para fins judiciais de entregar. Com certeza. Deixa eu só contextualizar para vocês alguns fatos que eu acho importantes. Quando eu entrei na Secretaria, fui informada que era a quinta assessora-chefe de comunicação em menos de um ano, porque o volume de serviço era absurdo. Fato é que eu tenho duas crianças, um de cinco e um de sete. No ano passado, eu não os vi, praticamente. E eu era a quinta assessora-chefe e me avisaram do começo. Aqui, a senhora vai ter um desafio grande. E, obviamente, veio a pandemia. Quando eu cheguei ao trabalho, a assessora, antes de mim, havia colocado todos os servidores em teletrabalho. Certo? Quando eu cheguei, eu falei, não tem como, eu preciso de trazer as pessoas. E aí, a gente fez uma escala de trabalho, um revezamento. Como funcionava esse revezamento? Esse revezamento, dependendo da época, quando agravava a pandemia ou quando tinha um possível surto ali na secretaria, iam menos pessoas por... Porque eu tinha vários setores, publicidade e propaganda, jornalismo e imprensa, mídias sociais, relações públicas, evento digital. estão todas essas áreas e são várias as pessoas. E aí, a gente fez um revezamento. Até que saiu a resolução que só... Está aqui comigo também, que só poderiam trabalhar 50% de cada setor. Certo? Certo. Quando chegou essa lista, aquela lista do memorando, em nenhum momento aqui falava que eu poderia, que eu precisava marcar o X em só um item. e eu tenho várias... Está dando para ouvir, gente? Tenho várias pessoas da minha equipe que necessitavam ir a campo, faziam trabalho presencial e faziam teletrabalho. Por quê? Porque não dava para ir todo mundo todos os dias. Além de não dava, existiam servidores que se recusavam a voltar porque eles estavam com medo da doença. Certo? Então, quando eu fui preencher essa lista, eu não simplesmente preenchi um só item. Eu preenchi todos os itens. Esses dois que estão no áudio, eu fiquei muito surpresa porque eu tenho a folha de ponto e que eles faziam o trabalho híbrido, presencial e teletrabalho. Eu trabalhei, eu fui exonerada dia 15 de março de 2021. Eles haviam tomado a primeira dose. Certo? Se, a partir deste dia, eles voltaram ao teletrabalho, 100% não cabe mais a mim. Então, eu fiquei surpresa com o áudio. Por quê? Porque o próprio ponto mostrava que esses dois faziam híbrido. Da minha equipe, da qual eu era chefe, quatro pessoas faziam 100% de teletrabalho. E essas quatro pessoas, inclusive eu tenho aqui a lista do Ministério Público, elas não foram vacinadas. Agora, se os senhores me perguntarem quem estava em trabalho híbrido, que é o tele e o trabalho presencial, sim, aí consta nessa lista. Então, esses dois do áudio faziam trabalho híbrido, como outros que foram vacinados e como vários outros, porque a secretaria não podia ter 100% de pessoas lá. Bom, espero que deu para entender o cenário. Sem dúvida que sim. A senhora poderia nos explicar também como foram escolhidos os nomes dos servidores dessa lista? A senhora indicou todos os servidores da Secretaria de Comunicação? Isso. Outra coisa que eu acho muito, agradeço muito, deputado Cássio, essa sua pergunta, porque eu assisti as oitivas, eu acompanhei, obviamente, quando o seu nome está envolvido, ainda mais, para mim, injustamente, da maneira como foi colocado, várias vezes foram falados servidores indicados. O memorando não pedia para você, vamos supor, eu tinha 33 pessoas sobre minha gestão. O memorando não falava assim, indique quem vai vacinar. Não. Coloquem as pessoas. Eu não coloquei uma única pessoa que está em férias premium e voltaria em maio. Então, como a vacinação estava acontecendo naquele momento, eu não coloquei. A senhora pode detalhar, se me permite, deputado Cássio, a senhora pode detalhar um pouco mais? Isso é muito importante. Posso, claro. Só pode detalhar como se deu esse processo? Posso, com certeza. Eu recebi um memorando no SEI. De quem? Quem enviava esse memorando? O memorando vinha pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde. E o memorando fala... Puxa chefe, a Janaína Passo. Certo. E o memorando falava que, no e-mail, cada chefia iria receber o memorando e a lista que teria lá. Subsecretaria, assessoria. colocar o nome da pessoa do ponto focal, que, no caso, eu sou assessora-chefe, o nome do servidor, o CPF. Aqui não fala em nenhum momento indique quem vai ser vacinado. Então, inclusive, nessa lista, era para colocar quem estava em teletrabalho, tanto é que tem o item teletrabalho. Essa lista aí é a original? Não, essa não é. Eu, inclusive, ontem, pedi à Secretaria de Estado de Saúde todos os e-mails que eu troquei e, infelizmente, eu ainda não recebi, porque eu gostaria desses e-mails, porque eu tenho todos os e-mails que a gestão foi feita por mim. Então, eu tenho, eu gostaria de ter acesso. Simplesmente... Nós faremos a requisição também à Secretaria, eu peço que prepare o requerimento para que nós tenhamos também esses documentos comparativos para a nossa análise e, obviamente, também ficará à disposição para a defesa da senhora. Obrigada. Apesar de ter, igual eu falei, plena convicção dos meus atos pela minha pessoa, pela minha índole, meu histórico, eu pedi os documentos porque eu acho que a gente, infelizmente, chegou ao ponto nesse nível. Então, voltando ao que eu estava explicando, então, falavam memorando, coloque a sua lista e eu coloquei. Então, um exemplo, um servidor X, ele ia para a rede de frio estadual, ele fazia parte? Não, nenhum meu. Há um oxerifado? Não, nenhum meu. Necessitam ir a campo? Aqui não falam se já foi ou se necessita. Vem uma certa, uma certa não. Eu recebi, quando eu entrei na secretaria de um servidor de carreira, você está me tirando do teletrabalho, se eu pegar a COVID, eu vou te processar. Então, a minha pressão era grande porque eu tinha que ver quem que vai nessa viagem, quem que vai fazer aquela cobertura. Certo, certo. Então, necessitam ir a campo? Obviamente, dentro de uma equipe de comunicação, eu vou imaginar quem que poderia ou não, de acordo com as atividades, porque a gente não estava só vivenciando a COVID-19. Uma secretaria de Estado de Saúde tem diversas outras pautas paralelas acontecendo. Eu tinha cidades, como em Montes, claro, estava com surto de dengue, então, existiam vários outros campanhas que a gente tinha que conscientizar, cartilhas para fazer, enfim. O senhor sabe muito bem, deputado, é jornalista e imagino, porque quando fala jornalista, às vezes as pessoas imaginam a imprensa e uma assessoria de comunicação social ela é muito mais ampla do que uma imprensa. Então, 60 anos de idade? Não, na minha equipe não tinha. Trabalho presencial? Todo mundo que ia no trabalho presencial foi colocado, ok? Aí você me, como tem aqui, 3, 4, 5? Não. A lista não pedia para você informar se ia 3, se ia 4, se ia 5, que igual foi falado em outros momentos. Como assim é 3, 4, 5? A senhora está se referindo ao memorando número 7? É, ao memorando, no memorando ele fala que as pessoas que iam pelo menos três vezes presencial. Em alguns momentos, em oitivas, falaram que alguns servidores, na hora de fazer a lista, alguns gestores colocaram o fulano vem quatro vezes, o ciclano vem cinco, o beltrano vem três. Na minha equipe, era escala semanal, eles revezavam, tinha semana que um ia quatro, tinha semana que o outro ia três. Como a turma fazia muita hora extra, acho que quem está aqui da imprensa ou assistindo sabe muito bem os nossos horários, então existiam momentos de folga para compensar e dar conta. Era todo final de semana, feriado, fora as viagens. Bom, contato com o público do núcleo de transportes, Nutra? Não, ninguém da minha equipe. Atividade em teletrabalho? várias pessoas estavam presentes em diferentes critérios. Eu não tinha como aqui, como colocar que a pessoa só fazia tele ou só presencial. Inclusive, na lista que eu tive acesso, que está no requerimento que o Ministério Público mandou, a lista da comunicação social foi resumida, ou trabalho presencial ou trabalho campo. e eu não entendi esse resumo uma vez que não é um resumo, uma vez que existem pessoas que faziam híbrido. Esse resumo aconteceu na lista do Ministério Público? Na lista que foi enviada ao Ministério Público. Eu tive acesso agora, neste momento, depois que essa lista não passou por mim, mas a lista que eu, Virginia, assessora-chefe na época de comunicação, enviei para a diretoria de agravos foi uma lista que tinha vários X. Entende? Eu não mandei aqui que o fulano fazia só presencial. Quem fazia só presencial, 100% são quatro pessoas e que não foram vacinadas. Então, em vários momentos, foram vacinadas em teletrabalho? Híbridamente foi. 100% em teletrabalho não foi. A lista se refere ao requerimento 8372, de 2021. Eu tive acesso hoje a essa lista. e nessa lista, ao lado do nome das pessoas da assessoria de comunicação, tem lá trabalho em campo, tem lá trabalho presencial, o motivo, certo? Essa aqui é a lista da senhora? Eu não sei, eu não tive acesso aos últimos documentos para eu saber. Eu peço para tirar uma cópia. Essa aqui é a lista que nós recebemos como sendo a lista enviada pela senhora. procede, é isso? Ah, então, ótimo. Eu peço que tire uma cópia e disponibilize aos membros da comissão, para que todos entendam do que está sendo para a senhora e para a sua advogada. Obrigada. Esclarecendo, a minha lista contemplou todas as pessoas do departamento de comunicação, inclusive as pessoas que estavam 100% em teletrabalho, uma vez que o próprio memorando fala que seriam vacinados também quem estivesse em teletrabalho. Em que categoria do grupo de prioridades os servidores da assessoria de comunicação se enquadram como trabalhadores de saúde que deviam ser vacinados na primeira etapa de vacinação? Vocês entraram nessa discussão internamente na secretaria, porque o que nos foi dito é que isso caberia a cada chefe fazer esse discernimento, ao que nos parece muito estranho, porque você é formado em jornalismo, tem uma formação, não caberia a você. Mas, enfim, você sabe me dizer se a categoria do grupo de prioridades que os servidores da assessoria de comunicação se enquadravam? Deputado, obrigada pela pergunta. Aí tem duas interpretações. Não houve uma discussão se a comunicação viria depois de outras subsecretarias ou departamentos. Então, ao mesmo tempo que eu recebi essa lista e mandei à minha equipe, todos os demais departamentos mandaram. Eu, a gente se enquadra em serviços gerais, é o item que... e demais trabalhadores da saúde, porque estivemos na linha de frente, vários. Eu mesma fui à Coromandel, a gente falava até que era um covidário, na hora que eu ainda não havia sido vacinado. Eu tenho um filho com bronquite asmática. Meu pai, que me ajuda com meus filhos, ele tem problema de pressão. Então, eu vivi dias horríveis, porque eu fui à Coromandel a trabalho, eu entrei no hospital e eles falavam, prende a respiração, aqui você não pode encostar em nada. Então, era muito insegurança. Então, eu me enquadro em quem teve contato com o público e também me enquadro em demais serviços. Os demais da minha equipe são os demais trabalhadores da equipe, mas vários aqui poderia citar exemplos de momentos como os que eu vivi. Agora, não houve nenhuma conversa se a Ascom seria depois da vigilância ou se seria depois da assessoria de parceria ou se seria depois da regulação, entende? Então, assim, não houve. Simplesmente, o que houve era preencher sua lista com a sua equipe e mandar de volta. E aí, como seria o processo? Eles iriam pegar nomes e te mandar e você avisaria o seu servidor. Fulano, ciclano, você pode ir vacinar amanhã. Então, eu operacionalizei esta parte. Como foi feita a outra da lista, quem chegou, se a comunicação ia primeiro, segunda, depois, eu confesso que eu não tive acesso. Sim. Você, como então chefe da assessoria de comunicação, você participou de alguma decisão colegiada para a elaboração dos memorandos nº 6 e 7? Na verdade, as reuniões de colegiado tratavam mais superficial que teríamos, sim, a vacinação, mas para a elaboração do memorando, não. Não participava dessas decisões. Tá. No áudio que foi divulgado pela imprensa, que expõe a reunião que aconteceu dos servidores sob coordenação do chefe de gabinete, João Pinho, o ex-assessor de gabinete da Secretaria de Estado, João Pinho, afirma, abre aspas, eu acho que poderia, porque estou até me fazendo de advogado do diabo, em tese, há duas questões. A primeira, vocês foram colocados na lista pela Virgínia, não como teletrabalho, vocês foram colocados como trabalho presencial, fecha aspas. A senhora confirma esta informação? Algumas pessoas que não estavam em trabalho presencial foram colocadas na lista como, não como teletrabalho, mas como trabalho presencial, como afirma o ex-assessor? Deputado, foi até o que eu expliquei agora há pouco, houve um equívoco, não sei por parte de quem, mas esses dois foram colocados presencial e teletrabalho, tanto é que eu que acompanhava os pontos, eu jamais iria colocar uma coisa que eu mesmo assino, e o ponto de ambos estão aqui, existe teletrabalho, o departamento do qual eles faziam parte eram três pessoas, e essas três pessoas faziam revezamento, certo? Então, eles estavam, e aí nessa lista que o Ministério Público recebeu, está escrito lá que eles fazem presencial, mas eles faziam o trabalho híbrido. Pois é, mas eu fiquei com uma dúvida, agradeço a gentileza do deputado Cássio, nesse caso, que em um determinado momento, eu posso procurar aqui nas notas taquigráficas, mas isso foi falado aqui de maneira repetida no dia de ontem com o senhor João Pinho, acredito que a senhora tenha assistido o depoimento dele. Foi dito de maneira repetida de um trecho da conversa gravada em que eles inclusive falam sobre a questão do ponto. O novo chefe, o chefe que substituiu a senhora, falou o seguinte, olha, eu não posso dizer que você estava em trabalho presencial porque o ponto desmentiria. Ele, em um determinado momento, fala sobre isso, acho que a senhora se lembra. A senhora sabe o que aconteceu ali, então, onde é que está essa confusão, o que houve ali? Olha, a interpretação que eu posso fazer diante do áudio, obviamente, eu escutei o áudio como os senhores escutaram o áudio, é o seguinte, enquanto eles estavam sobre a minha chefia e tomaram a primeira dose, eles faziam o trabalho híbrido, porque só quatro pessoas faziam 100% teletrabalho por uma justificativa importante, caso contrário, eu seria contra o teletrabalho por N motivos, e eu faço muito analogia a uma guerra que eu falei até para a equipe quando eles tiveram resistência, que quando você se alista para uma guerra, você sabe que em qualquer momento chega a hora de lutar, e quando você vai para o campo de batalha, você corre muito mais risco do que quem não se alistou, então se a gente está em uma secretaria de saúde em plena pandemia, é uma guerra, então a gente tem que estar ali, se eu aceitei o convite quando eu fui trabalhar ali dentro, eu sabia que eu corria muito mais risco do que quem estava trabalhando em casa, então o que justificaria ficar em teletrabalho? Não justificaria estar na secretaria de estado de saúde, poderia mudar de secretaria, então o que para mim aparenta aquele áudio é o seguinte, na primeira dose a minha gestão era híbrido, certo? A partir do momento se eles voltaram ao teletrabalho por conta própria, até a chegada do novo assessor e o novo acordo, e eles iriam tomar a segunda dose, aí eu não sei como explicar, mas ressalto que eu tenho a lista aqui, eu sei quem são os dois, está os dois X nos dois, que é teletrabalho presencial, mas não sei porquê que a lista que foi enviada ao Ministério Público, que eu também tenho aqui, coloca ambos como trabalho presencial, e se pegarem as duas listas, várias pessoas faziam híbrido. A senhora pode, por gentileza, disponibilizar a essa CPI o nome desses dois servidores, por gentileza? Posso, não tem problema nenhum. Pega com ela, por favor, e compartilha com os deputados que estão aqui presentes, por gentileza. Tá, obrigada. Aonde vai lá? Qualquer lugar? Aonde vai lá? Só tem quatro pessoas que fazem trabalho muito desgastante. Muito desgastante. Muito desgastante. Pois é, ela vai lá. É um... Um... Eu acho que... Obrigada. Essa aqui, não é? Obrigada. Deputado Cássio, o senhor pode prosseguir. Senhora Virgínia, a senhora tem ciência e coaduna com a fala do senhor João Pinho no áudio que não importa a classificação colocada na lista de sua responsabilidade sobre o regime de trabalho. Veja o que o ex-assessor de gabinete disse. Eu não sei dos demais, vocês dois são os únicos casos da ASCOM. Em outras unidades, eles não colocaram frases do jeito como está escrito, entendeu? Ficou escrito que você está dando a entender que, independente da forma que vocês foram estabelecidos pela Virgínia para vacinação, que vocês vão manter o regime de teletrabalho. A senhora tem ciência e concorda com isso? É difícil opinar, deputado, de algo que eu não participei. Então, assim, depois de escutar e pensar, eu imagino que fica estranho se eles voltassem ao teletrabalho 100%, uma vez que não era assim o regime deles, o regime era de escala. Então, assim, porque tem aqui a justificativa deles para o próprio Ministério Público, e coloca que ambos iam três vezes. Ou seja, eles iam três vezes, está dentro do que o memorando pedia, e era um trabalho híbrido. Em nenhum momento o memorando pedia para você colocar uma única lacuna. Então, eu não entendo por que, quando a lista que eu fiz foi resumida a uma única lacuna, que dá uma dupla interpretação. Se você coloca trabalho presencial, você imagina que aquela pessoa está só em trabalho presencial. E na lista tinha mais de uma coluna e não falava, marque apenas uma coluna. Então, eu coloquei ali, ipsilitres, o que cada um fazia. Quem precisava ir a campo, quem fazia presencial e quem fazia teletrabalho. Então, eu confesso que eu tenho curiosidade, inclusive, de entender o teor dessa conversa. E não entendo também por que não me telefonaram, caso tivessem quaisquer dúvidas, desde que eu saí dali. Eu dei entrevista à imprensa, ninguém me ligou para perguntar nada, mas eu estou sempre disponível, porque o que eu fiz foi cumprir ordens e determinações. O que eu sempre fiz na minha vida inteira, que minha vida é muito mais pautada no setor privado até do que no público. E sempre fui para bater meta, cumprir, e vou seguir sendo assim, cumprindo as ordens como devem ser feitas. Certo. A senhora identificou os servidores que estavam naquele áudio gravado, participando da reunião com o senhor João Pinho e com Everton? Identifiquei. A senhora suspeita quem deva ter vazado esse áudio e a motivação pela qual vazou esse áudio? Não, confesso que fiquei muito surpresa. São poucas pessoas, além do Everton e do João Pinho, outros três servidores, que possivelmente eram do seu relacionamento. Pois é, eu confesso que eu fiquei surpresa, sim, com toda a conduta, e não imagino e não tenho conhecimento mesmo. Ouvindo as vozes ali, dona Virginia, eu que sou da comunicação direta, do rádio, TV, a gente, quando escuta as vozes ali de maneira direta, a gente consegue observar que tem uma voz que está presencial, e outras vozes que estão ali por sistemas. A senhora não reconhece de quem é aquela voz que está ali presencial, mais próxima? Eu vou ser muito sincera. Eu me atentei muito mais ao meu nome, ao que estava acontecendo, do que me preocupar com isso. Uma vez que eu já não estava mais ali, a minha preocupação foi muito mais... Eu posso ouvir de novo e aí sim prestar atenção nesse detalhe. Mas, a mim, não era importante, que talvez seja para o João Pinho ou para outras pessoas. Ali, para mim, era importante entender o meu nome, como ele estava sendo usado, sendo que ninguém me contactou antes, e o teor daquela conversa. E aguardar o dia que eu estaria aqui hoje para poder esclarecer os fatos. Certo. E, assim, presidente, para caminhar para o fim, já para dar oportunidade para os colegas, a senhora é afiliada a algum partido político? Não, não sou. Eu já fui, mas não sou há mais de dois anos. Sim. A senhora participou da última campanha de 2018? Participei. Trabalhei na comunicação. De qual campanha? A senhora pode ir. Trabalhei na campanha do atual governador e era afiliada ao partido. Mas, ao final, eu já não era mais afiliada e não sou afiliada a partido nenhum. Perfeito. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito. Dona Virgínia, me chamou muita atenção. Eu tenho, só para esclarecer, após o relator, eu tenho feito meus questionamentos, gostaria de fazer alguns à senhora. Me chamou muita atenção, na fala do João Pinho com a equipe, que estava toda envolvida naquele processo, uma preocupação. Eu disse aqui com ele ontem, se referindo à senhora de forma carinhosa, o tempo todo como Vivi, e chegando a dizer, nós temos que proteger a Vivi, nós não podemos expor a Vivi. Se não tinha nada errado, o que eles tinham preocupação de não expor ali? Você sabe que eu também fiquei curiosa. Eu acho assim, uma relação de amizade se criou e, de todas as pessoas que tomaram a vacina, que estavam ali, a exonerada, além dos secretários, fui eu. E eu fiquei desempregada. Não sou uma servidora que perderia o cargo e iria embora. E eles sabem da minha situação de vida e que eu não era um momento ali ideal, adequado hoje, na minha situação financeira. Então, vou estar dando a minha opinião aqui, porque, de proteger a Vivi, no sentido de, pô, porque eu, Virgínia, não acho em nenhum momento, e isso veio falar da mim, que a minha demissão foi ligada ao Fura Filho e, obviamente, isso ficou contextualizado pelo todo o teor. Então, o proteger a Vivi, na minha visão, poderia ser essa, porque eu tenho até vontade de falar, mas me proteger do quê? Se eu tenho os documentos e eu tenho plena convicção da lista que eu enviei. Certo? Então, assim, até vou te complementar, deputado. A partir do momento que, nessa lista, era para colocar quem foi, quem estava em teletrabalho, mesmo que tivesse sido vacinado da minha equipe quem estava em teletrabalho, não cabia a minha responsabilidade. Eu, simplesmente, fiz uma lista e devolvi a lista. Então, eu não entendo por que me preocupar comigo, sendo que eu não operacionalizo. Eu sou da área da comunicação. O que nós estamos tentando entender nessa CPI é quem, enfim, operacionalizava isso. porque o seu João Pinho esteve aqui ontem, disse que era com as chefias, que não era com o gabinete. A senhora está dizendo que não era a senhora que operacionalizava e que a decisão não era da senhora. A senhora Janaína, que esteve aqui antes, fui informada, inclusive, que ela continuava aqui, acompanhando a oitiva, os advogados dela estão aqui, a dona Janaína disse que também não era com ela. Quem era responsável por operacionalizar e por decidir quem podia ou não podia ser vacinado? Porque ninguém é responsável por nada na Secretaria de Saúde. Eu não estou dizendo que a senhora está certa ou está errada. O que eu estou dizendo é, o João Pinho, que era o chefe de gabinete, cuidava do gabinete do secretário, disse que a responsabilidade não era dele. A dona Janaína disse que a responsabilidade não era dela, que a lista que ela recebia de vocês, ela simplesmente cumpria. A senhora, que por eles foi indicada como uma das responsáveis, como a responsável pelo seu setor, e que foi dito isso claramente por quem a antecedeu aqui, ela disse o seguinte, olha, eu recebia a lista e eu cumpria o que estava na lista, não caminha a mim avaliar se estava certo ou se estava errado, eu cumpria aquela lista. Quem então definia quem devia... nós estamos falando do bem mais valioso do mundo, eu repito isso aqui sempre. Pô, se você for hoje, tirando os Estados Unidos, né, que lá todo mundo já foi vacinado, agora estão pagando para quem quiser ser vacinado, morramos de inveja. Agora, se você for em qualquer lugar do Brasil, tudo que todo mundo quer é tomar vacina. Se você for pelo mundo afora, tudo que todo mundo quer é tomar vacina. E na Secretaria de Estado de Saúde, ninguém era responsável por definir quem poderia e quem não poderia? Deputado, eu entendo a sua indagação e não cabe a mim essa resposta, mas a minha assessoria tinham 33 pessoas, tem assessoria com 275, 330, 305, 92, 19, 23, 67, 42. Então, cada assessoria tem um número. Da minha equipe, da minha assessoria de 33 pessoas, eu me responsabilizo por ter preenchido a lista, por ter sido sincera e colocado cada um o que fazia, inclusive quem fazia trabalho híbrido. Bom, mandei a minha lista. Obviamente, se eu tenho 33 e o outro departamento tem 305 e eram chamados 50 por dia, concorda que a comunicação rapidamente ia vacinar todo mundo? Porque eu não faço ideia de como era o fluxo, de como eles chamavam. Então, simplesmente, eu recebi e-mail, essa semana, hoje vai fulano, ciclone, beltrano. Se eu tenho 33, obviamente, a equipe de comunicação iria muito mais rápido do que tem 330, do que tem 305, do que tem 275. Mas a questão de ir mais rápido ou não ir mais rápido, ela deveria ir seguindo algum critério. Então... Ou seja, do Plano Nacional de Imunização ou desse memorando número 7. Certo. Agora, o que eu, Virgínia, cumpri foi o que foi pedido ao Departamento de Comunicação. Elabore a lista com todos os seus servidores e classifique-os de acordo com o formato de trabalho. Assim eu fiz, assim eu mandei o e-mail. Depois de que eu mando o e-mail, eu respeitei o quê? Hoje vai fulano, ciclano da sua equipe. Assim foi feito. Então, vamos lá para pontuar. Nós precisamos de entender quais são as responsabilidades objetivas. Direito Penal trata-se de responsabilidade objetiva individual. Quando a senhora diz, eu recebi uma ordem, a senhora recebeu essa ordem de quem? Recebi uma ordem da Secretaria de Vigilância em Saúde por meio da Diretoria de Agravos... Tem que lembrar aqui. Diretoria... Diretoria de Agravos Transmissíveis. Quem é responsável por essa pasta na estrutura da Secretaria? Ô, deputado, eu não gostaria de citar nomes aqui, nesse momento. Acho que as pessoas, os nomes... A pessoa, o nome citado é de alguém que já está sendo investigado? É de um funcionário público que está no exercício do carro? É porque, na verdade, os e-mails eram enviados com cópia para a diretoria, mas eu já recebi e-mail de três pessoas distintas. Eu gostaria de pedir que a senhora, por favor, indicasse a nossa assessoria quem são os três nomes. Está joia. Está joia. Obrigada. 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 highway de agravos. É isso. Está certo. Isso. Entendemos corretamente. Corretamente. Foi uma... Pelo que eu sei, foi o gabinete, junto à subsecretaria e Vigilância em Saúde, que é quem operacionaliza racionaliza todas as campanhas de vacinação do Estado. Tá. Então, vamos lá. Vamos seguir a linha de raciocínio. Então, quem deu a ordem a essa subsecretaria, provavelmente, foi o gabinete. Como se tivesse uma ordem na comunicação, o gabinete daria à senhora. Isso. Inclusive, está aqui, de acordo com o memorando, a Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis ficou responsável pela operacionalização da vacinação. E não teve nenhuma reunião para orientar, para esclarecer. Simplesmente chegaram e falaram assim, ó, tem aqui o memorando, cumpra o que está aqui. Não fizeram nenhuma reunião para orientar, porque nós partimos de uma linha de investigação que é a seguinte, D. Virgínia, nós temos duas questões a serem analisadas. Questão número um. O memorando é legal? Sim ou não? Então, pode ser que tenha a interpretação de que ele é ilegal. Por si só, já está comprometido todo o processo. Pode ser que haja a interpretação de que o memorando é ilegal, que o secretário deveria simplesmente ter cumprido o Plano Nacional de Imunização e esperar da Prefeitura de Belo Horizonte fazer a vacinação na linha. Mas, como eu tenho dito, a gente sempre busca ter boa vontade no processo e ter a possibilidade do memorando ser legal. Se ele é legal, ele deveria ter sido cumprido. Nós tínhamos uma ordem de 1 a 8. Como eu disse aqui ontem e hoje, a minha filha, que tem 3 anos de idade, a senhora tem filhos pequenos que disse aqui, sabem que 8 vem depois de 3, que 7 vem depois de 4. Uma matemática muito simples aí. E nós temos casos de trabalhadores que estariam no nível 7 e no nível 8 que foram vacinados antes de trabalhadores do nível 3. Ninguém era responsável. Isso que está me assustando profundamente. Ninguém se enxerga como responsável por isso. Não teve uma reunião na Secretaria para orientar vocês, para dizer como é que deveria ser feito, para dizer, olha, vocês estão aqui classificando, mas o nível 1 é tal dia, o nível 2 é tal dia, o nível 3 é tal dia. Porque com o cidadão é assim. O cara de 65 não podia vacinar antes do cara de 68. Então, a gente imagina que esse mesmo regramento deveria existir aqui. Deputado, a reunião da qual eu participei foi a reunião que foi falado da decisão da CIB, da pactuação, e que, a partir dali, teria um memorando que iríamos receber no SEI, e o memorando iria trazer como seria o processo da vacinação. E o processo da vacinação era preencher a nossa lista de todos os servidores, todos, e não era uma indicação de quem a gente queria, eram todos, e cada um dentro da sua classificação. Ok, foi enviada essa lista, e aí a operacionalização, eu confesso que eu não sei como funcionou. Há uma divergência na fala da senhora da fala do Sr. João Pinho. Ele disse que, por exemplo, da equipe dele, não foram vacinadas todas as pessoas, porque ele não tinha por obrigação de apresentar todos os servidores para serem vacinados. É, aí eu vou te confessar que, se eu entendi um memorando diferente dele, até porque eu acho que não faz sentido, porque já foi falado aqui para todo mundo, que eu assisti às oitivas, que seriam vacinados todos os trabalhadores da saúde, inclusive quem estava em teletrabalho, não foi vacinado, porque houve a interrupção do momento, mas seriam todos. Então, se a lista dele, ele não conta, porque eu não escolhi, eu não falei, esses vão primeiro, eu pus a lista completa. Então, se ele falou que o dele não foram todos, eu não posso responder por ele, eu estou respondendo por mim, e por mim eu pus a lista completa. Mas, para a senhora, é o seguinte, não houve uma orientação, então, analisem essa sistemática de 1 a 8 e vejam quem se enquadra nesse momento. Ninguém pediu para selecionar quem deveria ser vacinado? Pediu para pôr na ordem de priorização e eu coloquei de acordo com a quantidade de X, obviamente, era uma ordem a ser seguida. Inclusive, aconteceu comigo um fato, e eu tenho esse e-mail aqui, que eu vi que na minha lista houve um erro, porque eles chamaram pessoas que estavam depois, e eu vi. E eu falei, ai, não entendi. Como procedo? Porque haviam chamado pessoas antes de outras que eu coloquei na prioridade. A senhora pode... Posso, depois eu passo esse... Esse e-mail, por gentileza. Eu peço a senhora, por favor, que oriente a nossa assessoria. Pendo brevemente, para que possamos ter aqui a explicação da senhora Virgília. Eu peço só um segundo, porque eu quero fazer a leitura do texto. Obrigado. Obrigada. 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 Dona Virgília. Dona Virgília, no e-mail que a senhora me passa, a senhora envia para o e-mail da Secretaria de Saúde, que constava do e-mail do memorando, como responsável por receber as comunicações das chefias, com cópia para uma servidora chefe nesse setor. A senhora fala aqui, empresada, tudo bem? Antes dessas pessoas, existem outras que ainda não foram vacinadas. Como procedo? Primeiro que eu queria pedir uma atenção à senhora, a senhora retirou uma folha antes, que creio seja o início dessa conversa. Eu gostaria de ter... Não, não tem aqui. É porque... Eu não tenho isso aqui. Ah, não, mas essa daqui não tem. Eu queria saber quem são essas pessoas. Pois é, eu pedi já isso para a secretaria, porque eu não tenho mais acesso. Eu pedi desde antes de ontem, que a gente junta a minha advogada, porque, como eu procedo, pelo seguinte, quando você manda a lista... A senhora enxergou aqui que alguns servidores foram vacinados antes de outros que seriam prioritários. Seria isso? Não foram vacinados, porque é o seguinte, ela mandava e falava, hoje podem ir fulana, ciclana e beltrana. Eu pegava a lista e ia olhando a ordem, porque até quando os senhores me perguntaram no começo como funcionou, quem filtrava, quem organizava, da parte da comunicação, eu acompanhava, porque se chamasse uma pessoa que estivesse em casa, não faz o menor sentido, enquanto tem outras pessoas ali correndo mais risco. Então, eu vi que houve um equívoco, que chamaram pessoas que deveriam ser depois de outras, de acordo com a lógica dos critérios estabelecidos. Do cronograma estabelecido pelo Memorando 7. Isso, e do cronograma da lista da ordem lá, de quem, porque... O que a senhora está dizendo é que a senhora, dentro do seu conhecimento, tentou classificar os seus servidores dentro daquele Memorando 7. Dentro dos itens classificatórios do Memorando 7. E que, em um determinado momento, a senhora percebeu que havia uma distorção entre a ordem que a senhora informou e a ordem que as pessoas estavam sendo vacinadas. É, porque qual que é o raciocínio? Quem vai a campo, corre mais risco, e quem vai a campo e faz presencial. Porque tem gente que fazia presencial cinco dias e ia a campo, tem gente que fazia menos presencial, tem gente que fazia cinco, mas não tinha necessidade de ir a campo. E qual foi a resposta que a senhora obteve? Não, eu não tive resposta. Eu vou ler aqui o que a senhora escreveu no e-mail. Abre aspas. Presada, tudo bem? Antes dessas pessoas, existem outras que ainda não foram vacinadas. Como procedo? Virgínia Silva, assessora-chefe de comunicação, secretária de Estado, fecha aspas. Qual foi a resposta que a senhora teve? Eu não tenho acesso aos e-mails mais, e eu confesso que o único e-mail que eu obtive, porque eu mandei para mim mesma esse e-mail, porque eu vou ser muito sincera, e eu jamais pensei que eu estaria envolvida nesse momento. Então, eu não me preocupei. E esse e-mail, como eu senti, não sei, esse e-mail, eu falei, aqui mostra que eu acompanhei da equipe. Na verdade, porque logo que eclodiu toda a problemática, veio à tona o designer que foi vacinado. Então, eu vi que a minha equipe poderia, eu fui exonerada, eu falei, esse e-mail aqui mostra que eu acompanhei minha lista. Então, é o único e-mail que eu tenho, meu. A senhora foi exonerada que dia? Eu fui exonerada dia 15 de março, uma segunda. Ou seja, esse e-mail aqui é anterior à vinda do secretário aqui na Assembleia. Ainda não tinha... Não, já tinha vindo. Ah, não, o e-mail foi dia... Ah, tá, eu não lembro o dia que ele veio. Não, o e-mail é anterior. Meu e-mail é dia 3 de março. Eu estou perguntando isso o seguinte, a senhora não fez isso, digamos, porque ele veio aqui, teve aquele constrangimento, só falou, deixa eu me proteger aqui e vou mandar um e-mail. Se eu não me engano, o secretário foi exonerado dia 11, ele veio aqui dia 10 ou dia 9. Esse e-mail foi de dia 3 de março. De forma alguma foi nessa conduta. Foi um e-mail... Era uma percepção da senhora de que alguma coisa ali não estava... Sim, vocês podem até conferir. Acho que ele veio aqui dia 10 ou dia 9, esse e-mail do dia 3 de março. Dona Virgínia, a mim assusta muito esse processo todo, porque nós estamos falando da Secretaria de Estado de Saúde, gente. A maior autoridade em saúde pública do Estado de Minas Gerais. Nós estamos em meio a uma pandemia, morreram mais de 30 mil pessoas nesse Estado, mais de 400 mil no Brasil. E eu ouvi três chefes aqui, quatro, até agora. E nenhum deles consegue me identificar quem foi responsável por definir quem deveria ou não deveria ser vacinado, qual a ordem, se a ordem tinha que ser seguida ou não. Nós estamos aqui com a senhora, que era chefe de um setor, dizendo o seguinte, eu fiz uma classificação de acordo com o critério e entreguei. E quem recebeu, eu falo o seguinte, eu cumpri aquilo que foi mandado para mim, não cabia a mim fazer nenhum tipo de outra argumentação. É assustador como é que isso aconteceu dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Eu não estou imputando responsabilidade à senhora, isso vai ser apurado no relatório do deputado Cássio, que tem toda a competência para isso, mas é assustador, porque a senhora fez uma lista onde a senhora não se considera responsável pela ordem das pessoas serem vacinadas. E quem recebeu a lista disse que também não tinha responsabilidade. Quem tinha que ter essa responsabilidade, então, na avaliação da senhora? Eu acredito, sinceramente, deputada, é difícil falar por uma secretaria, falar em nome de tantas pessoas, de quem fez o critério ou não. Eu, até onde é a minha responsabilidade, é ser a mais sincera possível dentre os meus colaboradores, seguindo ali o que deveria ser, que é que cada um. Eu não tenho conhecimento, não é a minha praia, não é a minha área, definir dentre todos os grupos ali quem iria primeiro, quem iria. Eu não me sinto responsável por isso e também acredito que a pessoa que foi responsável tenha que se manifestar. Mas quem foi responsável? É isso que eu estou tentando descobrir, até agora eu não consegui. A senhora falou, a pessoa que foi responsável tem que identificar quem? Me fala quem que eu tenho que perguntar, que eu pergunto. Deputado, eu confesso que... Isso é importante para a senhora, dona Virginia, porque se nós não identificarmos um responsável específico, talvez vários respondam. Se tiver um responsável específico, talvez essa pessoa responda. Então, oportunidade de defesa da senhora. Não queira proteger outras pessoas, porque a proteção a outros pode significar uma extensão de responsabilidade da senhora que, eventualmente, a senhora não tenha. Ninguém aqui está aqui para perseguir ninguém. Mas também ninguém está aqui para passar o pano para ninguém. Nós queremos chegar à verdade objetiva dos fatos. Se a senhora tiver responsabilidade, nós buscaremos a responsabilização da senhora. Eu acho que... Se a senhora não tiver, buscaremos de quem for, mas a senhora tem que nos ajudar a chegar em quem é responsável. Para mim, a responsabilidade é de quem sempre dá área de vigilância em saúde, que é a área responsável por operacionalizar todo o processo de vacinação, e quem é mais apto e tem esse conhecimento. Então, assim, que é quem conduziu o processo de vacinação e quem sempre conduz os processos de vacinação. Então, se for a minha opinião, é a área mais apta e que tem maior conhecimento. E que me disse aqui, antes de chegar, que o papel era só de verificar a lista. Me lembrou aquela história daquele personagem da Globo, cara, crachá. Me lembrou aquela história. Dona Virgínia, eu perguntei para a depoente que antecedeu, eu sou jornalista, como a senhora disse, e eu não tenho profundidade, especialização na área de saúde. Eu não fiz um concurso para a área de saúde. Eu não considero, pelo menos na minha formação, talvez a senhora seja mais jovem do que eu e tenha tido a oportunidade de uma faculdade diferente na minha época. Mas eu não me lembro, na minha época da faculdade de jornalismo, de nós saímos especializados em gestão pública de saúde. Eu pergunto à senhora, a senhora se sentia apta, como chefe do setor de saúde, por uma responsabilidade desse tamanho, de definir quem deveria ou não deveria ser vacinado? Porque me parece absolutamente distorcido esse processo dentro da Secretaria de Estado de Saúde, onde uma jornalista, chefe de comunicação, recebe uma responsabilidade de quem vai ser vacinado ou não. Deputado, eu também fiz jornalismo e me formei tem 20 e poucos anos, e também não estudei, e não me sinto apta, e nem fiz isso. Porque, quando eu preenchi a lista, eu enxergo essa lista como colocar a maneira de trabalho de cada servidor. A partir desta maneira, caberia a área responsável a classificar quem deveria ou não ser vacinado. Então, eu enxergo aqui que a minha função foi estritamente colocar o módulo e classificar os trabalhadores de acordo com quesitos pré-estabelecidos. Não tinha uma aba. Eu até ainda coloquei uma aba em observação em uma que ela tinha comorbidade. Porque se, já que não constava nos itens, levasse em consideração a comorbidade, que ela estava em um tratamento. Então, eu não sinto nem que eu entrei nessa área, porque realmente eu não sou, nem um pouco apropriada. Eu pergunto isso porque a depoente que antecedeu disse que, na visão dela, era o contrário. Era a senhora que tinha que classificar e que ela seguiu a classificação feita pela senhora. Não, eu não tenho essa capacidade, e nem era meu contrato de trabalho aqui, não caberia a mim a isso. Se chegasse a mim, eu não teria condições de definir quem deveria ou não ser vacinado. Dona Virgínia, pelo exposto, a senhora preencheu a planilha de acordo com o memorando número 7. Procede? Procede. Assim como as outras diretorias, enviou a planilha para a diretoria de agravos transmissíveis. Procede? Procede. Essa diretoria, por sua vez, indicou os servidores que iriam vacinar de acordo com a lista, mas não fez uma priorização de lista única. ou seja, não colocou junto todos os trabalhadores do nível 1, depois todos do nível 2, depois todos do nível 3, e assim por diante. A senhora acha que a diretoria de agravos transmissíveis deveria ter feito essa compatibilização em recebidos todos os servidores? Fazer análise quem é nível 1, quem é nível 2, quem é nível 3, quem é nível 8? Sinceramente, eu não sei como foi a conduta que eles fizeram, porque até nas oitivas foi falado que foi feita uma análise qualitativa e não quantitativa. Sim, acho importante ter uma quantitativa, até mesmo para hoje o peso, essa sobrecarga não está vindo para pessoas que não são aptas, como eu vejo o meu caso. Na verdade, o contrário, uma qualitativa... Sim, então, ela não fez qualitativa, ela fez quantitativa. Então, a minha resposta é que sim. Acho que era importante, porque hoje eu não tenho condições e eu não fiz escolha aqui, eu coloquei todo mundo. Então, acho importante, sim. Pelo que a senhora está me dizendo, ninguém teve essa responsabilidade na secretaria. Eu não sei te dizer se ninguém... Então, eu reformulo minha pergunta, eu não fui feliz na minha pergunta. Alguém teve essa responsabilidade? Só tem informação que alguém fez essa análise qualitativa de quem deveria ser vacinado? Pelos requerimentos, os autos que eu li hoje, eu havia entendido que era da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Ela disse que não. E eu não me lembro do depoimento da chefia, mas... A dona Janaína veio aqui, a primeira Janaína, a Janaína Passos, né? A dona Janaína Passos veio aqui na semana passada e disse o seguinte, olha, meu papel foi receber e eu passei para a senhora Janaína, que era da Vigilância de Agravos. Não corrija se algum termo foi equivocado. A dona Janaína de Agravos veio aqui e falou o seguinte, olha, não, a minha função era conferir se a lista estava certa ou se a lista não estava certa, mas eu não fiz o julgamento de onde a pessoa se enquadrava ali do 1 ao 8 na normativa número 7. Então, não deve ter tido. Imagino eu, não sei. Aí, eu não tenho, eu imaginava que fosse a área das duas mesmo. Dona Virginia, caso a diretoria de Agravos Transmissíveis não fosse a responsável por essa compatibilização qualitativa de todas as listas, a senhora acredita que a SES falhou por não ter um setor específico para isso? Deputado, eu não me sinto confortável aqui para acusar se falhou ou se não falhou. Eu acho que a vacina da Covid é um objeto, nem objeto. Temos mais de 400 mil óbitos, é um momento extremamente delicado. Eu vejo, eu rezei muito para chegar o momento dos meus pais, e hoje rezo porque o óbito vem chegando a idades que são dos meus irmãos, até mesmo de criança, e eu tenho, como eu disse, um filho com bronquite asmática. Então, é muito complicado eu estar aqui opinando e criticando alguém nesse momento. Então, eu não me sinto confortável em criticar neste momento, porque eu não sei como foi conduzido internamente os processos, o porquê que não se optou em fazer essa análise aprofundada. A senhora nos disse que na planilha que foi enviada para a senhora não tinha função híbrida na planilha. Não, não tinha. E não tendo a função híbrida, a senhora também não questionou por que não tinha, preferiu buscar esse caminho de marcar as duas colunas. Na verdade, não é nem que eu não questionei. Eu penso assim, se manda uma planilha para você preencher, está ali, você manda. Se a pessoa tem dúvida, ela vem até quem está conduzindo, que eu imaginava como senhor, que alguém pegava a lista e avaliava até mesmo para categorizar de acordo com, não sei como foi. E aí, não sei, eu fico até curiosa em quem eu coloquei mais de um item, como que categorizou para chamar. Pela lista que foi enviada ao Ministério Público, resumiu-se a trabalho presencial e trabalho de campo. E se bater com a lista que eu fiz, realmente vai falar, uai, tem coisa errada aqui, e essa pessoa que fazia tele, que, como eu já disse anteriormente, vários faziam híbrido, só quatro faziam tele 100%. Isso é muito importante que eu vou perguntar agora. Não foi determinado a vocês, chefes de setores, que fizessem a classificação dentro do Memorando 7, de 1 a 8, aonde a sua equipe se enquadraria ali? Vocês não tiveram essa orientação? Não, se eu pode ver aqui, tem o e-mail que fala, era para preencher essa lista, e essa lista fala que você tinha que marcar. Não era para você colocar quem está aqui no trabalho, quem se enquadra em cada um dos itens. Não era assim. A gente tinha lá, e eu sei qual, trabalhadores da saúde, tem até os itens aqui, vou pegar. Mas o Memorando era para marcar um X. E, como eu disse, o João ontem falou que eu devo ter preenchido a lista erroneamente. Quando você preenche uma coisa errada, se é prova, você tira zero na hora. Mas ali não era. Então, caberia a pessoa devolver e falar, Virgínia, não é assim, você tem que optar. Esse aqui é presencial ou ele é a campo? Aí eu ia ter que ver e ia ter que conversar para ver como que seria. Então, não foi assim. Dona Virgínia, a senhora sabe me dizer qual era a pessoa mais jovem da sua equipe? Não precisa me dizer o nome. Olha, mais jovem eram estagiários que não foram vacinados. Os estagiários, eu tinha de 19, de 18 anos, e eles não foram. Nenhum estagiário da minha equipe foi vacinado. E das pessoas técnicas, quem era a pessoa mais jovem a ser vacinada da sua equipe? Por volta de 24, 23 anos. Muitas delas, inclusive, eu estou explicando, moravam, tinham muito receio de ir. Até designer, quando falaram muito, eu tinha algumas que tinham muito, moravam com pessoas com comorbidade, tinham medo, aliás, de sair. Nós também, não é, dona Virgínia? Todo mundo, não é? Todo mundo. A sua equipe, que estava em trabalho, por exemplo, caso que foi muito falado, que foi identificado, de profissionais da área de design, que teriam aí na faixa de 20 e poucos anos, não chamou a atenção da senhora no momento? Falei, olha, meus pais estão com, sei lá, acredito, 60, 60 alguma coisa, perdoe a mãe se eu fui indelicado. Tem servidores meus aqui, de 20 e poucos anos, sendo vacinados, não te chamou a atenção isso? Deputado, uma vez que temos o PNI, que temos acesso à CIB, e que todos são trabalhadores da saúde, independentemente de cargo, de idade e de função, não, até porque o trabalho ali não permitia tanto estar em casa, como às vezes os meus pais. Então, assim, é muito complexo essa avaliação individual, de acordo com pontos de vistas específicos. A senhora foi vacinada, a senhora já respondeu isso, eu peço desculpa, que dia? Eu fui vacinada dia 19 de fevereiro e depois dia 9 de março. 19 de fevereiro foi o primeiro dia dessa vacinação. Foi, eu tinha acabado de voltar de Coromandel, realmente muito assustada, e meu próximo destino era Patos de Minas, era um outro... A senhora foi vacinada junto com o João, junto com o secretário? Não, o secretário não estava. Eu fui vacinada, o João também não, junto... Mas ele foi vacinado nesse mesmo dia, não é? Eu soube pelo João também, mas não fui vacinada no mesmo momento, mas fui no mesmo dia, dia 19. A senhora era muito próxima ao secretário, como é natural de um chefe de comunicação com o seu superior. O que ele falou à senhora sobre essa vacinação da equipe? Ele teceu algum comentário? Ele falou alguma coisa? Ele deu alguma orientação? Não, a orientação era nos moldes do plano, que a gente se enquadrava como trabalhadores da saúde, todos seriam vacinados, e tinha a CIB, que foi publicada no diário, então, que iniciaria o processo de vacinação dos trabalhadores da saúde. Quando começou, foi logo após a gente ter voltado de Coromandel, do qual fomos para lá sem vacina. O secretário disse aqui que ele se vacinou até para dar um exemplo para a sociedade. A senhora era chefe de comunicação. Ele pediu em algum momento para que a vacinação dele fosse tornada pública? Não. Em nenhum momento a gente conversou sobre esse assunto. Foi feito algum vídeo sobre a vacinação dele? Não, não acompanhei a vacinação dele. Ele pediu para que fosse filmada a vacinação dele? Para mim, não. Ele determinou que fosse expedida alguma nota informando a sociedade que ele estaria sendo vacinado? Não, nada comentado sobre isso. Então, a pessoa que se vacinou, para dar o exemplo, não determinou a sua assessoria de comunicação que comunicasse à sociedade que ele estava sendo vacinado? Não, não teve essa comunicação e essa conversa. Então, nós temos aqui um caso, deputado Cássio, de um secretário que acredita certamente no poder de adivinhação da sociedade. Ele queria que a sociedade adivinhasse que ele foi vacinado, e aí seria o exemplo de um homem vacinado para dar o bom exemplo para a sociedade. Dona Virgínia, me chamou a atenção, e eu perguntei ao secretário no dia que ele estava aqui, vou sair dessa questão da vacinação, mas uma outra questão importante, e que é pertinente a essa investigação, porque nós temos algumas desconfianças na postura do secretário. O secretário que disse ter vacinado, para dar exemplo, mas que ninguém viu essa vacinação em lugar nenhum, ele usava as redes sociais dele para fazer cadastro de cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, postando notícias a respeito da secretaria, e fazendo enquetes, questionários, perguntando coisas atinentes ao seu cargo de secretário na sua rede social pessoal. Quero adverti-la que essa CPI tem o poder de quebra de sigilo telemático, de tudo desse tipo. Gostaria de perguntar à senhora, quem cuidava das redes sociais pessoais do secretário? Além do próprio secretário, ele tem assessoras dentro do gabinete que o auxiliavam. Mas funcionárias da secretaria? Pessoas da secretaria? Assessoras, assessora direta que tinha. Da secretaria. Eram elas que cuidavam? Junto com ele. Ele, prioritariamente, eu acredito que, grande parte do tempo, ele que cuidava. Mas a senhora tem informação de que pessoas da equipe dele também ajudavam? Sim. Servidores públicos? Não sei se são servidores... Se estavam na equipe dele. Não sei qual é a contratação, mas são servidores... E pessoas que estavam com ele no dia a dia da secretaria, da equipe do gabinete. Sim, acompanhavam uma viagem, estavam com ele. Do pessoal, não da secretaria. Do pessoal dele. O da secretaria era a senhora com a sua equipe? Da secretaria era a minha equipe, isso mesmo. A equipe da senhora, em algum momento, prestou serviço para as redes sociais dele, pessoais dele? Não, nunca prestou para as redes sociais. O que a equipe fazia eram em viagens, mandava foto, mandava materiais, compartilhava material. É porque são materiais públicos também. Isso, mas a minha equipe não tinha senhas, não tinha login, não tinha nenhum contato com o trabalho pessoal dele. A senhora sabe me explicar por que o secretário fazia cadastramento de pessoas na rede pessoal dele? Não sei, deputado. Isso em nenhum momento foi discutido. Então, assim, não era uma necessidade da comunicação da secretaria de Estado esse tipo de cadastro, de busca de informação. Não era uma coisa que vocês pediram, porque estavam com necessidade. Não, não era do trabalho institucional da secretaria. A senhora sabe o que era feito com esse tipo de cadastro? Não, não tinha acesso a isso. Nós temos a informação de que o secretário, ele vinha numa rotina de reuniões políticas também, pelo interior de Minas Gerais. É público, é informação pública, que ele havia sido candidato a deputado na última eleição, e é mais do que legítimo, todo cidadão, no gozo dos seus direitos, tem o direito de ser candidato. Eu não questiono aqui o direito dele de se candidatar. Essas reuniões que ele fazia, tipo, e o pessoal, quem o acompanhava? Era a equipe da comunicação da secretaria ou uma equipe própria? Não, a equipe da secretaria não acompanhava pessoal, nenhuma visita dele, e não tem o conhecimento se ele levava alguém. Inclusive, eu nunca participei de trabalho nenhum e visita nenhuma pessoal dele. Mas a senhora tem informação de que a rede dele era cuidada pela equipe do gabinete dele, junto com ele? A equipe dele dava um apoio, sim, a ele, principalmente quando tinha eventos, ele não conseguia estar ali ou filmando ou fotografando, então a equipe dava, sim, um apoio a ele. Mesmo não sendo um pedido da equipe de comunicação? Na verdade, muitas vezes era pedido, porque existem momentos, a gente, nas páginas, nas mídias da secretaria, obviamente, a gente colocava o secretário não sempre com frequência. É natural que esteja. Então, a gente pedia, com certeza, tinha pautas específicas. Não há questionamento quanto à rede social da secretaria, botar uma foto de um secretário. Isso. O que eu questiono, o que eu estou tentando entender, é por que dados públicos que dizem respeito à Secretaria de Estado de Saúde, como, por exemplo, cadastramento de cidadãos para receber informações da Secretaria de Estado de Saúde, como está printado e já consta dos anais dessa casa, por que isso era feito na rede dele, não na rede da secretaria? A pauta dele eu não tinha acesso. Então, de maneira nenhuma, era uma necessidade da comunicação da secretaria, o cadastramento de cidadãos mineiros, com o objetivo de divulgar informações da secretaria. Não, o nosso cadastro era de imprensa. Está certo. Dora Virginia, obrigado por enquanto. Eu vou passar a palavra para os deputados inscritos. deputado Roberto Andrade, Vossa Excelência tem a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, para os seus questionamentos, e, caso necessário, tem mais 3 minutos para a réplica. Senhora, minha presidente, João Vitor, estou ausentado da reunião presencialmente, mas minha pergunta é só uma para a senhora virgem. A senhora falou que a senhora preencheu uma planilha para definir a ordem de vacinação da sua equipe. A senhora poderia me dizer quais os itens dessa planilha, que já fala muito em quem estava em trabalho presencial e quem estava em trabalho interno de trabalho. Quais os outros itens que constam nessa planilha que levou a decisão da ordem de vacinação? A decisão não foi da senhora, que só remeteu essa planilha. Quais os outros itens que pontos constam nessa planilha? Obrigada, deputado, pela pergunta. A planilha pedia o nome do servidor, o CPF, aí constava rede de frio, almoxerifados, necessitam ir a campo, 60 anos de idade, trabalho presencial, contato com o público núcleo de transportes nutra e atividades em teletrabalho. Estes eram os itens que eu preenchia de acordo com o perfil de cada servidor. E aí, cada servidor, se cumpria mais de um item dele, a senhora marcava um X naquela função. Perfeitamente. A senhora Virgínia, mais uma pergunta. Nesse período de um ano que a senhora esteve na secretaria, na assessoria de comunicação, para tratar de Covid ou de qualquer outro assunto de interesse do Estado, do município de Belo Horizonte, a senhora cobriu, divulgou dentro da assessoria de comunicação, reuniões, algum encontro do secretário de saúde com membros da administração da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte? Não só para o assunto de Covid, mas para outros assuntos da área de saúde? O senhor quer saber se eu acompanhei alguma reunião do secretário com a Prefeitura? Não, não só se a senhora acompanhou, mas se alguém da assessoria, se a senhora teve conhecimento de alguma divulgação, de algum encontro, de alguma reunião de trabalho... Eu tive muito pouco contato com a Prefeitura de Belo Horizonte. Não, não, não digo a senhora, digo do secretário de saúde, de que a senhora foi a assessoria da comunicação com a Prefeitura de Belo Horizonte. Não, muito pouco. Tive muito mais, acompanhei e vi reuniões com várias prefeituras, mas de Belo Horizonte não me recordo especificamente de alguma reunião. É, o secretário é muito comum ele receber secretários, prefeitos, de todo o interior. A senhora não lembra de nenhuma reunião de nenhum membro da administração da Prefeitura de Belo Horizonte? Não, essas reuniões de gabinete do secretário não eram reuniões que a assessoria de comunicação acompanhava. A menos que tivesse algum assunto específico que fosse para tratar com a imprensa, eu era convocada, mas, então, não posso afirmar sobre... Eu não participava dessas agendas políticas. Muito obrigado. O presidente já ouviu as minhas perguntas e saíram só essas. Eu vou pedir licença, porque eu estou chegando à reunião aqui na cidade administrativa e o deputado Guilherme da Cunha deve subir aí a vaga do nosso plano. Muito obrigado. Obrigada. Sim, muito obrigado, deputado Roberto, pela participação. Indago aos demais membros da comissão se há mais algum questionamento, alguma fala a ser colocada nesta reunião. Deputado Zé Guilherme, desta feita eu pergunto à senhora Virginia se está satisfeita com as colocações, se há mais algum assunto a ser colocado, se gostaria de concluir o raciocínio, o pensamento. E, desde já, agradecemos pela participação. Gostaria de usar a palavra para concluir e falar mais alguma coisa, doutora? Obrigada, deputado Cássio. Eu agradeço a essa casa por me receber. Eu agradeço esta oportunidade de poder esclarecer muitas dúvidas, que, obviamente, são dúvidas de todos, da população, e sigo à disposição para colaborar com quaisquer dúvidas ou questionamentos. E é isso. Agradeço a todos e uma boa tarde. Eu vou suspender a reunião por alguns poucos minutos, aguardando o retorno do presidente João Vitor, para saber se há mais alguma posição por parte dele nesta reunião. A reunião está suspensa. Agradeço a todos os poucos minutos, aguardando o retorno do presidente João Vitor, Agradeço a todos os poucos minutos, aguardando o retorno do presidente João Vitor, Obrigado. Obrigado. Ainda que parcial. Suas funções, local e data de recebimento das doses, justificativa para a vacinação. Em votação. Como voto, deputado Rafael Martins. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, deputado Oscar Soares. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Não havendo mais matérias a serem analisadas, cumprida a finalidade desta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da senhora Janaína Fonseca de Almeida e Virgínia Cornélio da Silva, seus respectivos advogados e advogadas. E convoca os membros para a próxima reunião extraordinária na próxima quinta-feira, às nove horas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí,vará a ministra.